Ok, a partir de agora já estamos em direto. Vamos só aguardar uns segundinhos para as pessoas terem tempo de poder entrar na nossa página e poderem assistir a esta conversa. Mas podemos já avançar e dizer que, antes de mais, dizer boa noite a todos os que nos estão desde já a ouvir. É uma semana especial para o futebol estatal, diria que a meio da semana conseguiu bater os 7 mil seguidores na nossa página no Facebook. Portanto, obrigado a todos aqueles que nos seguem. E não podíamos ter melhor prenda do que ter connosco à conversa Vítor Severino, ele que é natural do Distrito de Leiria, mais precisamente de Ferrel, Peniche. Tenho uma carreira dentro do futebol muito ligada também ao trabalho na formação e agora como treinador adjunto de Luís Castro no Shakhtar Donetsk, uma das melhores equipas europeias da atualidade. Vítor, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Queria que fizesse, antes de começarmos propriamente a falar de futebol, que é aquilo que nos interessa, como é que estão a viver tu e o Luís Castro, como é que estão a viver esta fase de Covid, de interrupção, como é que passaram todo este tempo aí na Ucrânia? Muito boa noite a todos. Obrigado eu pelo convite. É um prazer, sempre, para mim, partilhar algumas experiências, ainda para mais com uma página, com um site de uma zona que me é muito querida, porque, como vocês disseram, eu sou de Forrel, Distrito de Leiria, e, portanto, o futebol, mesmo o próprio Futebol Distrito de Leiria, as equipas de Leiria, é uma realidade que eu conheço, porque, enquanto jogador, represento o Peniche e o Atoguia, o grupo de esportivo atoguiense, e, portanto, é uma zona que me é criada, como é óbvio, para além de ser a minha terra natal, digamos assim. Por isso, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Relativamente à interrupção, nós, neste momento, já atravessámos aqui diferentes períodos. Quando chegámos da Alemanha, o nosso último jogo internacional foi com o Wolfsburg para a Liga Europa, e, quando chegámos da Alemanha, estavam as coisas a começar a acontecer em toda a Europa. Havia países que já estavam a começar a assumir medidas mais drásticas, mas, acho que, tanto nós, como as pessoas em Portugal, eu ia falando com a minha família e ainda não sabíamos muito bem o que é que era isto. Sabíamos que era uma coisa que existia longe, mas, enfim, como existia assim meio longe, não era real. E o que é certo é que, em dois, três dias, as coisas começaram a acontecer, os países começaram a entrar, as coisas a fechar, os campeonatos, como se refere ao futebol, também a parar. E, na Ucrânia, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, então, chegámos da Alemanha e nem sequer viemos a Kiev, nós vivemos, estamos sediados em Kiev, apesar do clube ser de Donetsk, já há uns anos que o clube está aqui em Kiev, instalado. E, nem sequer viemos a Kiev, fomos diretos para Zaparoja, que é uma cidade onde está o Zória, que também é uma equipa deslocada, que é uma equipa também da região, perto de Donetsk, que também está deslocada. A cidade chama-se Lugansk e o Zória joga nessa cidade, nós fomos para lá, fizemos o jogo já sem adeptos e, a partir daí, as coisas pararam. Mas, esse é o momento que marca a paragem, inicia-se a quarentena e as primeiras semanas foram de ponto de interrogação. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer, se íamos ficar na Ucrânia, se o campeonato ia ser suspenso muito tempo ou não, se nós íamos voltar para Portugal e depois iríamos regressar aqui quando nos dessem ordens para isso. Bem, o que é certo é que continuámos a trabalhar, sempre, à distância, e a fazer o nosso planeamento em função daquilo que podia ser o futuro. Passaram-se esses primeiros 25 dias, 30 dias, em que nós, basicamente, estivemos em casa, como toda a gente, em quarentena. Eu, no meu caso, dediquei a minha esposa e a minha filha, portanto, havia a questão também da minha filha ter a escola e começou com as aulas de videoconferência. Eu tive que me ajustar em termos de dinâmicas em casa, porque tive que dar muito apoio. Depois, a segunda fase foi começarmos a treinar em grupos, muito pequenos, com todos os cuidados. E agora estamos, felizmente, a entrar na última fase, isto porque também não existem muitos casos na Ucrânia, nem muitas mortes, nem muitos casos que necessitem de internamento hospitalar. Então as coisas estão a começar a abrir, como em Portugal. Nós vamos começar a treinar na próxima semana, já em grupo, e a ideia, não é nada oficial ainda, mas a ideia é que o campeonato se possa reiniciar daqui a, talvez, daqui a três semanas. Para já, essas são as informações que nós temos. Sabemos que isto é avaliado dia a dia, mas para já estamos assim. Estamos a entrar nessa terceira fase, que é de começar a treinar em grupo. Estamos a ter testados irregularmente também, à semelhança daquilo que eu vou vendo que acontece em Portugal. E pronto, a ideia, neste momento, é essa. E, ó Vítor, antes de irmos um bocadinho àquilo que tem sido a tua carreira, fala-nos um bocadinho qual é o trabalho que agora vais ter pela frente. É uma espécie de pré-época, agora, que tenho que fazer pela frente? Sim, é uma espécie de pré-época muito reduzida, mas para nós já vai ser a terceira pré-época. Mas estamos a falar de carga, de volume, como é que estão a pensar a fazer? Nós estamos a falar, essencialmente, de ideias, de nos podermos voltar a encontrar, percebermos o que é que a equipa perdeu. E, até pela nossa forma de trabalhar e de planear, é muito pouco ligada a essa componente, mais de trabalho apenas e só físico, ou de carga e de volume. É óbvio que uma coisa está associada à outra, mas, essencialmente, aquilo com que nós estamos preocupados é perceber de que forma é que vamos voltar a unir toda a informação que é necessária, e oferecer à equipa para que, até porque o jogo oficial que vem aí, o primeiro, é já com o Dinamo de Kiev, que é sempre o nosso maior rival, é um derby, é um jogo importante aqui na Ucrânia. E a ideia é essa, é fazer com que a equipa se volte a encontrar, ligá-los, porque nós temos andado a trabalhar individualmente, e, essencialmente, através de muitos princípios coletivos, de muitas coisas macro, mais grandes, que façam maiores, digamos assim, desculpem o erro, voltar a unir a equipa. E achas que vai ser fácil voltar a mudar o chip para a realidade do futebol profissional? Bem, na verdade, nós não sabemos, porque, por exemplo, eu dizia que nós nesta é a terceira pré-época, porque nós temos paragem de inverno. Nós temos férias, nós paramos a 15 de dezembro, tivemos um mês de férias, voltámos à Ucrânia, e depois tivemos um mês de pré-época, e depois o primeiro jogo oficial foi com o Benfica, na Liga Europa. Mas aí nós tínhamos um timing, paramos aqui, começamos aqui, temos competição naquele dia, e tínhamos um período mais alargado. Neste momento, nós não sabemos bem o que é que isto fez aos jogadores, porque nisto não foram férias, não é? Isto foi um ficar em casa, obviamente, com todos os cuidados em termos de controle da alimentação. Dentro das possibilidades, houve cerca de três semanas em que os jogadores só trabalharam em casa, e há jogadores que têm condições em casa para fazer um determinado tipo de trabalho, há jogadores, mais aqueles que estão daqui, os jogadores ucranianos têm casas até maiores e espaços onde se podiam fazer outro tipo de atividade. Muitos jogadores vivem em apartamentos, alguns estão sozinhos, outros estão com filhos, e na verdade nós não sabemos muito bem, acho que só vamos descobrir isso quando começámos mesmo a trabalhar, mesmo a trabalhar em equipa. Para já, as sensações são boas, os jogadores são extremamente profissionais, têm trabalhado no máximo, mas uma coisa é trabalharmos em grupos de quatro no campo, que é o que estamos a fazer agora. Outra coisa é voltar a uni-los, voltar a juntá-los, e no espaço de duas semanas ter a equipa pronta para jogar com o Dinamo. A única coisa positiva, ou aspecto, digamos que, não positivo, mas que pelo menos minimiza, é que todas as equipas estão nas mesmas condições, e enfim, vamos um bocadinho, eu acho que vamos um bocadinho à descoberta, e acho que isto vai a ser, no futebol mundial vai ser um pouco assim, toda a gente vai um pouco à descoberta, e percebe-se aquilo que fez foi o mais correto para uma situação destas, porque na verdade ninguém estava à espera disto. E Vitor, diz-me uma coisa, a ideia que tu tens, que vais falando com os atletas, notas que eles estão com algum receio de voltar a jogar, ou querem ir para dentro do campo fazer aquilo que sabem, e não estão muito preocupados com a questão do vírus? Não, não, eu acho que as preocupações são mais nossas do que os jogadores, digamos assim, os jogadores estão numa fase que eles querem mesmo é voltar a jogar. Todos nós queremos voltar a jogar, agora sabemos que existem coisas mais importantes do que começar a jogar, se não existirem condições. Claro que o melhor é ninguém recomeçar campeonatos, mas a verdade é que, aqui na Ucrânia, eu acho que as medidas foram tomadas muito cedo, eles fecharam, assim que nós chegámos e que se começou a falar de quarentena, o aeroporto foi imediatamente fechado, ninguém entrava nem ninguém saía, isto aconteceu mesmo muito cedo aqui na Ucrânia, assim que nós chegámos da Alemanha, passados 4, 5 dias fecharam as fronteiras aqui, e a verdade é que os números nunca cresceram de forma exponencial. Tem casos, como é óbvio, mas o Sistema Nacional de Saúde continua a funcionar, não existe falta de material, não existe falta de ventiladores, nunca se chegou a esse ponto, entende-se? Ou seja, nunca houve aqui alarme, digamos assim. Agora vamos ver, porque as medidas estão a começar a ser suavizadas, e é o que eu digo, isto, lá está, nós podemos projetar muita coisa, dizer que vai ser assim ou de outra forma, mas acho que ninguém sabe, eu acho que só daqui para a frente é que vamos descobrir, mas da parte dos jogadores, a vontade deles, claro, todos os dias a pergunta que fazem é quando é que começa o campeonato, porque eles querem realmente é jogar. Vítor, vamos então recuperar um bocadinho daquilo que foi a tua carreira, explica-nos como é que um jovem rapaz de Ferrel chega a uma das melhores equipas do futebol europeu, fala-nos um bocadinho do teu percurso. Olha, o meu percurso é muito, é um percurso normal, digamos assim, de um jovem da região, ou de um sítio pequeno, de uma aldeia, que é a minha aldeia neste momento até é a vila, mas é um sítio muito pequeno, e enfim, eu era apaixonado por futebol, como todas, ou quase todas as crianças no nosso país são apaixonadas por futebol, e passava horas a jogar a bola na rua, até que, porque ainda felizmente apanhei esses tempos, em que se davam os pontapés lá contra o portão do vizinho da frente, e contra a parede, e não havia muitas possibilidades de prática federada, essa é a verdade, hoje em dia existe muita possibilidade, existem muitas escolas de futebol, muitos clubes, mas ali basicamente o que existia era a formação do grupo desportivo de Peniche, e não era fácil, porque toda a gente podia jogar ali, e não era fácil jogar como federado, não existe simplesmente uma questão de número. E basicamente eu começo a jogar a bola ali, começo a jogar a bola no grupo desportivo de Peniche, depois jogo no grupo desportivo de Toguiense, e percebo relativamente cedo, tenho essa consciência, eu gostava mesmo muito de futebol, mas dificilmente podia jogar como jogador de futebol, a um patamar de excelência. E eu queria ficar ligado, até porque tinha algumas dúvidas que eu acho que todos os adolescentes têm, quando chegamos à altura de tomar decisões e ir para a faculdade, eu não sabia muito bem o que é que queria, mas sabia que gostava muito de uma coisa que era de futebol, e basicamente fui juntar um mais um, são dois, então é por aí que eu tenho de ir, basicamente o que tenho de fazer é um curso de Ciências do Desporto, que me permita direcionar para o treino, e a partir daí tentar a minha sorte. Eu então cadidatei-me, quando chega a altura de entrar na faculdade, nos meus 18 anos, entrei em Coimbra no curso de Ciências do Desporto, já muito focado em tentar dirigir tudo aquilo que era a parte do treino e das Ciências do Desporto para o futebol, porque era aquilo que eu queria, Mas óbvio que tu até aí, antes de entrares na licenciatura, já tinhas tido algum tipo de experiência a orientar equipas pequeninas, petis, traquinas, alguma coisa desse género? Não, não tinha tido nada, mas recordo-me que um dos meus treinadores, um dos meus treinadores, que eu me recordo foi só este, talvez tenham sido mais, mas o ministro Pijapes, de Peniche, por vezes o que ele fazia, era que ele pegava, eu andava no secundário já na opção de esporto, ou seja, no décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo, já andava na opção de esporto, porque sabia que era aquilo que eu queria, não, eu queria tentar. E eu lembro-me que ele, como treinador, já pegava e dizia, para a rapaziada que andava no curso de esporto, ajudava-o por vezes a dar o aquecimento, ou ele colocava no dia do jogo com alguma responsabilidade, ou no treino, eu lembro-me dessa sensação, eu lembro-me disso ser o meu primeiro contacto com ele pegarem, éramos dois ou três que andávamos em esporto, e por vezes tínhamos essa responsabilidade. E confesso, nós com 17 anos, 18 anos, a verdade é que sabemos muito pouco, eu tinha uma ideia, mas sabia lá se aquilo podia dar certo ou não, e contactos não existiam, o meu passado como jogador era zero, como jogador profissional não ia acontecer, não tinha ninguém porque que eu conhecesse, que me pudesse dar uma, enfim, uma ligação qualquer que fosse, para poder estagiar aqui ou lá, simplesmente não havia, havia também conhecimento da minha parte, mas depois só descubro verdadeiramente isso quando chega com o primeiro, a partir do momento em que chegar à faculdade, e aí sim, aí durante o curso há uma parte de especialização, que nós já escolhemos a modalidade, claro que eu escolhi futebol, e aí abriu-se a possibilidade de estágio, havia três meses de estágio, e aí que eu tenho o meu primeiro contacto com o sub-13, na académica, mas estagiário, estava ali basicamente no campo a ver, a ver o que se fazia, eu depois pedi para ficar durante a época toda, mas recordo-me também no estádio universitário de Coimbra, no campo de terra batida, essa foi a minha primeira experiência como treinador, digamos assim, foi como estagiário, simplesmente a observar e a fazer aquilo que me pediam, às vezes pediam para ajudar em algum exercício, aquilo era um mundo novo para mim, porque realmente isto do querer ser e depois ter à frente pessoas, nem que sejam crianças, é um salto grande, em que por muito conhecimento ou informação que se possa ter, é um mundo diferente. E Vítor, foi precisamente na académica, que tu depois chegaste a um cargo de coordenador, quais eram para ti as principais metas e objetivos a atingir enquanto coordenador de um clube de formação, com alguma história, algum peso como académica? Olha, sim, eu chego a essas funções de passados oito anos, e pelo meio com as minhas desilusões, com as minhas questões menos positivas, com os meus sonhos, e em alguns momentos a duvidar deles, não foi uma questão de começar e de repente sou coordenador, eu passo ali alguns anos com uma adjunta em vários calões, um 15, um 17, e há um ano até inclusive é que eu saio, eu faço questão de tocar nisto, porque muitas vezes falo até com treinadores mais jovens, e às vezes há aquela impressão, ou pensam quando falam comigo, pode parecer aquela, passar aquela sensação de percurso sempre com muita fluidez, e saltar daqui para aqui para aqui, até chegar lá acima, e não foi sempre assim, porque houve uma altura em que eu, eu e o treinador com quem eu estava a trabalhar, fomos afastados, disseram, não queriam contar mais connosco, e nós saímos, e eu aí cai tudo por terra, porque realmente a académica tinha entrado através de mérito académico, porque na faculdade consegui ter média suficiente, para fazer o estágio na académica, não era o único clube disponível, mas eu consegui ter nota suficiente para ser o músculo que ia para lá, e de repente aquilo caiu, e eu pensei, bem, agora acabou tudo, não sei o que é que vai acontecer. Vitor, já agora deixa-me fazer um parênteses em relação a essa questão, tu foste despedido pela questão dos resultados, porque ainda hoje estava a ouvir várias conversas em relação ao futebol de formação e aos dirigentes, e que muita gente acha um absurdo haver treinadores despedidos nem equipas de formação, sem se ter primeiro a noção do trabalho que está a ser feito dentro do campo, se aquilo que está a ser emprestado ou ensinado aos jogadores, pelo menos isso está a ser bem feito. Foi isso que aconteceu contigo? Ficaste desiludido, de certa forma, com o que aconteceu? Eu fiquei muito desiludido com a situação, como é óbvio, porque eu era muito jovem, também não tinha bem noção ainda das coisas, mas sinceramente eu olho para trás e vejo isso como um ponto de inflexão para mim, de uma oportunidade, uma grande oportunidade de crescimento. E eu não fico nada chateado com as pessoas, nem com os dirigentes, que na altura tomaram a decisão, porque a verdade é que os dirigentes tomam decisões, e eles acharam que devia ser assim, e na altura, não vou dizer que não fiquei, fiquei muito desiludido, porque achei que realmente o sonho tinha acabado, eu achava que estava num caminho, num clube até representativo, e eu sentia que estava a crescer, mas aparece-me aquilo, sim, na altura, eu era treinador adjunto, sub-17, o treinador, após um resultado negativo, foi chamado a uma reunião, eu estava à espera para ir ao treino, ele mandou-me separar, ele entrou na reunião, e depois quando desceu, disse-me que, olha, eu já não sou mais treinador do sub-17, por uma série de motivos, nós depois falamos, nós tínhamos perdido com o Porto, nós tínhamos perdido no Alival, com o Porto 3-0, e pronto, ele disse, eu estou afastado, mas tu fica aqui à espera, porque alguém veio falar contigo, e eu, eu confesso, na altura, esperei um pouco, mas depois achei também por uma questão de, não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas na altura achei, não vou ficar mais à espera, eu vi o estado em que a pessoa com quem eu trabalhava também estava, e eu disse, vou embora, não vou ficar aqui simplesmente, porque ninguém vem ter comigo, estou aqui quase há uma hora à espera, que me venham dizer alguma coisa, acabei por sair, liguei, e depois tentei falar com as pessoas, mas já ninguém me atendeu o telefone, e pronto, fiquei fora um ano, mas como eu disse, isso é uma oportunidade para mim, mas eu não critico, eu não concordo que se despeça alguém, por causa da formação, por causa de um mau resultado, como é óbvio, mas se calhar eles tinham outros motivos, eu não quero fazer isto de uma crítica, eu falo sobre este assunto, para dizer que as coisas não são fáceis, como é óbvio, o percurso não é sempre a subir, que às vezes caímos, mas temos que ter essa capacidade, isso parece clichê, mas é verdade, e no meu caso, de repente apanho-me, porque eu fiquei em Coimbra, só por causa do futebol, os meus pais no início tinham que estar a pagar um quarto, porque eu não era profissional, eu trabalhava como ninguém na formação, quase ninguém, há poucos clubes que nos permitam ser profissionais na formação, e de repente apanho-me e não tinha nada, e o que é que aconteceu no meu ano a seguir, fui treinar uma equipa na distrital, como treinador principal, sénior, e tive que andar com as bolas na mala do carro, e a levar os jogadores no meu carro para o jogo, e a jogar em campos. Qual foi a equipa, Vítor? A equipa foi, a académica na mesma, mas a secção de futebol, que era basicamente uma equipa de estudantes, uma equipa de estudantes, a ligação na altura era zero, com o organismo autónomo de futebol, eles fizeram o meu convite e eu fui, e para além disso, havia uma escolinha de futebol do Sporting, a abrir em Coimbra, eu precisava de trabalhar, como é óbvio, e então acumulei essas duas funções, era coordenador de uma escola de futebol, com pouquíssimos alunos, estava a iniciar, era treinador na distrital, ao final do ano, ao final deste ano, ou deste meio ano, mais um ano a seguir, muda a direção na académica novamente, convida-me e eu já regresso como coordenador, aí é um convite da pessoa que eu assumo, que entendeu que eu tinha perfil para ser coordenador. E estava a te perguntar, Vítor, quais eram as tuas metas e objetivos enquanto coordenador? Sim, como coordenador. Sim, sabe para ti, se não havia para ti na altura, um perfil do jogador para jogar na académica? Se era isso que procuravam? Ou, tendo em conta que é um clube de menor dimensão, estão um bocadinho sujeitos àquilo que vai aparecendo e àquilo que há na região? Olha, falava-se muito sobre isso na altura, sobre o modelo do jogador e o perfil do jogador e o modelo de jogo, esses conceitos eram na altura, estavam a começar a... Toda a gente falava disso, recordo-me que era uma altura rica nesse tipo de conversas. Mas a minha grande preocupação, quando ali cheguei, foi exatamente perceber, ok, nós não podemos querer dar passos maiores do que aqueles que nos são permitidos. E se nós queremos ir já para a questão do que tipo de jogador ou que perfil do jogador ou que modelo do jogo, quando não temos... Os nossos treinadores não têm equipamento para treinar, quando os nossos treinadores não estão com seis meses, se calhar, de trás, ou dois ou três, quando a qualidade dos treinadores se calhar ainda não é homogénea, se calhar não estamos a... Então eu tentei ir a partir do zero e perceber o que é que nós podíamos fazer. Claro que a direcção foi fantástica, porque a direcção é que imita as normas e eles concordavam com isto e por isso é que me chamaram para esse desafio por ser coordenador. E nós começámos assim, nós começámos pelo treinador da formação, ou seja, que tipo... E mudámos muita coisa, mudámos treinadores de escalões, para cima, para baixo, temos gente nova, houve gente que saiu, não foi um ano fácil o primeiro, mas começámos muito pela questão do treinador, que entendimento é que o treinador tinha do processo de treino, que entendimento que o treinador tinha daquilo que era o jogo, ou o jogar, ou o ensinar, qual era o perfil específico do treinador para treinar ali o sub-19 da académica, ou o sub-10, porque isso era uma coisa que na altura para cima não estava muito clara. E eu depois tive sorte, em paralelamento com isto, eu também estava aulas na faculdade, comecei muito cedo a dar aulas na faculdade, também por convite na altura da faculdade onde eu estudei, e estava a dar a metodologia do treino e o futebol. Então eu apanhava muitos alunos e eu olhava para eles e eu via-me a mim, há uns anos atrás, sentado cheio de sonhos. Então basicamente o que eu tentava fazer era também seleção ali de talentos. Era perceber quem eram os alunos da faculdade, ali na licenciatura, no segundo ano, o terceiro que se destacavam, e oferecia-lhes espaços na académica, primeiro como estágio, depois tentava perceber quem é que realmente, pronto, encaixava dentro daquele que era o perfil e dentro daquele que era o entendimento do jogo. E alguns deles ficaram lá como treinadores, alguns ainda lá estão, outros acabaram por fazer o seu caminho e um ainda está no Futebol Clube do Porto, outros continuam na formação da académica, outros se calhar já não são treinadores, outros voltaram ao seu país, porque nós tínhamos muita gente em Erasmos e alguns deles. uma das alunas que entrou, eu julgo que trabalha neste momento também no Sporting no Futebol Feminino, e para dizer que o meu primeiro desafio foi esse, foi vamos perceber então primeiro quais são os recursos humanos que temos, vamos acertar direitinho aquilo que é o entendimento do jogo e aquilo que é o entendimento do treino, vamos partilhar muito, nós fizemos muitas reuniões com treinadores, chamei muitas vezes os treinadores da formação para eles próprios a exporem ideias, fazerem apresentações, e depois sim, a partir do segundo ano começámos a preocupar mais com essa questão daquilo que era o jogador, daquilo que era a possibilidade de recrutamento e daquilo que era, digamos, podemos chamar um modelo de jogo ou um modelo de ensino de jogo transversal no clube. Fiz isto durante três anos, confesso que foi muito aliciante, gostei muito de ser coordenador, ao fim de três anos eu acumulava esta função como um treinador de chuva 23, confesso que eu aí já não, foi uma experiência boa, mas se fosse hoje não iria acumular, acho que não faz sentido. Um treinador, um coordenador técnico, a meu ver, só consegue ser verdadeiramente um coordenador técnico a tempo inteiro, não pode estar a treinar uma equipe, eu nesse ano só fui isso. Tive que fazer muitas subcoordenações, tive que pedir a muitos colegas meus para me apoiar, mas pronto, ao fim de três anos aparece o convite do Futebol Clube do Porto e eu saio e a minha experiência como coordenador foram esses três anos. E foi precisamente no Futebol Clube do Porto que conheceste Luís Castro, com quem agora estás a trabalhar como é que foi esse, como é que surgiu esse encontro e como é que como é que presumo tenha surgido esta empatia um pelo outro? Foi mais uma coincidência, lá está, a minha vida tem sido feita de coincidências porque se não fossem essas coincidências, lá está, eu não tinha as probabilidades de eu ter conseguido trabalhar como profissional se fosse pelo nível, pela minha rede de conhecimentos eram muito baixas porque mesmo no início eu já partilhei isto não para me fazer de coitadinho mas às vezes para passar o meu exemplo a alguns que estão a começar é normal que no início não se consiga logo chegar aos clubes grandes porque não havia portas abertas nem sequer para estágio não conseguia entrar em lado nenhum a minha porta foi através da faculdade foi esse o meu foi esse a minha ponto de entrada e o Luís Castro eu conheço porque eu era coordenador da Académica e a UEFA costuma promover uns seminários internacionais e a Federação Portuguesa de Futebol normalmente é convidada a escolher uma comitiva e nesse ano por uma questão de uns coeficientes da formação a Académica era uma das equipas que entrava nessas oito vagas e a Académica achou que devia ser eu a ir lá representar o clube lá eu conheço o Luís Castro que está como coordenador do Porto e estamos estamos em Madrid três ou quatro dias eu, o Luís Castro o Renato Paiva que é o treinador da Equipe da UEFA que eu conheço também o José Lima que está agora trabalhando também na Federação o Alfredo estava na Ollanense o Pedro Duarte que é o treinador de Estoril o Pedro Duarte de 1923 está com a treinador de Estoril e conhecemos-nos todos aí o Gil Andrade que é adjunto do Jorge Simão portanto foi um momento ótimo de partilha e eu costumo dizer que estes momentos são os mais importantes conhecer pessoas conhecer ficar com contactos isso sim criou-se alguma empatia mas não aconteceu nada eu depois saí do congresso e o Luís foi à vida dele eu fui à minha e ainda estive mais um ano um ano e meio a trabalhar até que até que depois é tão simples quanto isto tínhamos o contacto e ele me enviou-me uma mensagem e nessa mensagem já a partir daí há um telefonema falámos e surge o convite que o Luís está para passar para a equipa A com o Alfonso Ecaçai que assumiu a equipa A e era necessário colocar um treinador adjunto na equipa B e ofereceram-me esse lugar a mim mas Alventura eu presumo que a relação entre um treinador adjunto e um treinador principal tenha que ser de uma complicidade a todos os níveis nomeadamente no que diz à partilha de princípios de modelos de jogo de forma de pensar o jogo idênticos ou isso é o que acontece na tua relação com o Luís Castro ou achas que é possível um treinador adjunto ter ideias diferentes ou até aconselhável que tenha ideias diferentes de um treinador principal quando dizes diferentes eu acho que é bom que exista diversidade que as coisas não sejam 100% convergentes e também já tive a oportunidade de falar sobre isto não só o adjunto e o principal mas toda uma equipa técnica acho que não é bom numa equipa de trabalho se o pensamento for de estar toda a gente a convergir para o mesmo acho que tem que haver essa porque isso é que traz energia ao processo é alguém que de vez em quando levanta uma pergunta diferente é alguém que de vez em quando mete toda a gente a pensar quando nós gostamos todos do mesmo achamos piada até as mesmas equipas de futebol aos mesmos treinadores ao fim de algum tempo o processo pode cristalizar então agora também não pode ser completamente divergente isso aí eu acho que entendo o que eu quero dizer tem que haver essa empatia tem que haver traços comuns e no nosso caso e toda a equipa técnica isso existe eu acho que se não for dessa forma pode funcionar mas é mais difícil mas não é o nosso caso e nós partilhamos de princípios mas aqui e ali é óbvio que existem questões que são levantadas e que nós achamos que isso até traz riqueza ao processo mas o fundamental foi que tu disseste primeiro que não tem nada a ver com o futebol se não existir confiança e empatia não existe possibilidade de se trabalhar por muito que existam ideias ou não tem que haver uma relação de confiança confiança é palavra chave eu queria também pagar aqui num tópico que tu de certa forma já furaste que tem a ver com o fato de não ter sido jogador profissional e portanto o que temos a ver hoje em dia é que muitos jogadores profissionais têm de certa forma a porta mais facilitada ou mais aberta para chegar a treinadora de uma equipa profissional de que forma é que tu vejas aquilo que se quer denominada os treinadores de formação e os treinadores que são ex-jogadores profissionais para ti há uma diferença há alguma discriminação para aqueles treinadores que vêm de formação como é o teu caso como é que tu vejas estes dois lados não eu não vejo diferença nenhuma eu acho que existem vários caminhos de chegar ao mesmo sítio acho que esse é um princípio simples acho que tal como existem várias formas de se poder jogar e de ganhar no jogo como existem diferentes formas interpretar aquilo que é jogar bem ou não tem tudo a ver com a nossa forma de viver e eu respeito isso tudo e o facto de algum treinador começar na formação ou outro treinador ter um passado como jogador profissional e começar a treinar eu acho que isso depois se é bom treinador ou se é mau treinador há um conjunto de competências se me perguntassem mas gostavas de ter sido jogador profissional eu sim eu se pudesse ter sido jogador profissional eu acho que essas competências me tinham ajudado mas como eu não fui tive outras vantagens eu comecei muito mais cedo a pensar naquilo que é o treino e naquilo que é o jogo com 19 anos comecei a pensar nessas coisas é óbvio que houve outras coisas que eu perdi quem joga futebol durante muito tempo e passa para o terreno depende do seu perfil também há uns que têm perfil para ser treinadores e há jogadores profissionais que não têm uma coisa é certa é um percurso completamente diferente eu tenho nos últimos dois anos por coincidência trabalhei com dois colegas um foi o Moreno no Vitória de Limanéis que tinha acabado de jogar e começou connosco como adjunto e neste ano foi o Dário Serná que deixou de jogar e começou a treinar com o treinador adjunto connosco e só gosto de fazer esta pergunta a todos eles que há colegas que conheço muita gente que deixa de jogar e começa a treinar que diferenças é que sente e todos me respondem o mesmo que é um mundo completamente diferente que as diferenças são grandes e que é muito mais difícil ser isto são palavras deles que é muito mais difícil ser treinador do que ser jogador agora é um percurso eu sinceramente não faço qualquer tipo de crítica nem digo se é preciso ter uma formação eu acho que é preciso ter competências alguém pode não ter ido à faculdade mas vem à procura dessa formação e para trabalhar com crianças e jovens eu acho que é necessário ter um determinado tipo de perfil sem dúvida nenhuma há outra possibilidade como acontecia no Futebol Clube do Porto que eu acho que é o modelo ideal quando eu trabalhei no Futebol Clube do Porto que era ter equipas técnicas multidisciplinares em que se conseguia ter aí jogadores as grandes referências do clube que sabem perfeitamente o que é o clube o tipo de valores que suporta o clube e eu lá ter alguém com perfil por exemplo como eu quando cheguei mais académico eu acho que toda a gente tem a crescer com isto tenho eu a crescer por ter uma referência ao meu lado eu trabalhei com pessoas que hoje são meus amigos amigos de família e de grande relação de amizade como o Paulo Ino Santos o António Folha pessoas que trabalharam comigo no Futebol Clube do Porto o Álvaro Silva gente que trabalhou de anos e anos e anos eu acho que todos nós eu aprendi muito com eles e provavelmente eles também aprenderam um bocadinho comigo eu acho que esta possibilidade de casar competências é mais indicada Vítor o facto de teres passado pela formação neste caso da Académica e depois no Futebol Clube do Porto achas que isso te deu competências extra ou uma forma diferente de encarar o futebol que te permite agora estar ao nível no nível onde estás o chactar e pensar de uma forma diferente ou seja se achas que este caminho que teve a formação como base e como crescimento sustentável te deu ferramentas extra para aquilo que é hoje o teu conhecimento do futebol sim ferramentas extra se não é que me deu todas as ferramentas eu olho para o meu passado e para essa para essa riqueza do meu passado e que eu orgulho-me muito dele mas não é só uma questão de ter orgulho no passado eu olho para trás e vejo que algumas coisas aconteceram por acaso mas que foram elas que me foram fazendo crescer porque eu na Académica fui treinador adjunto fui treinador estagiário fui treinador principal de uma equipa sub-23 fui coordenador da formação no Porto trabalhei numa equipa B numa equipa B numa equipa como um clube como um Porto é uma equipa onde tem que existir ajustes quase diários porque é um jogador que vai para a equipa A outro que chega é um jogador que vem para jogar e nós só somos avisados na sexta portanto é um contexto de grande crescimento no que diz respeito à adaptação nós vamos treinar com 20 e de repente só temos 17 ou aparece alguém para treinar e depois a primeira liga é em clubes completamente diferentes como em Guimarães como em Chaves ou como em Vila do Corpo por isso todo o meu passado e nomeadamente a formação essencialmente fez-me conhecer melhor o jogo foi um exercício de conhecer cada vez melhor o jogo e lá está o meu passado entre aspas como jogador foi a minha passagem pela formação porque supostamente eu dos 19 ou dos 20 aos 30 e poucos anos andei a trabalhar na formação seria o passado o curso normal de um jogador profissional para depois deixar de jogar aos 32, 33 que é aí que eu entro na verdade é aí que por acaso é aí que eu começo a trabalhar na primeira liga E ó Vítor para ti há diferenças substanciais entre treinar na formação e treinar uma equipe para sénior presumo que no trabalho em si não mas se calhar na dinâmica que se tem com o jogador no tipo de linguagem talvez como é que como é que tu diferencias se é que diferencias o trabalhar na formação e o trabalhar no escalão sénior Muitas diferenças mas a primeira mais genérica é mais fácil trabalhar no futebol profissional do que trabalhar na formação na minha opinião ao meu ver depois dentro do futebol profissional é mais fácil trabalhar numa equipa que joga liga dos campeões numa equipa que luta para não descer a divisão eu tenho tido essa percepção é aquilo que sinceramente que eu sinto cada vez que se chega mais acima é mais fácil entre aspas por causa da qualidade dos jogadores Vítor? Não só por causa da qualidade mas por causa também por causa da qualidade mas porque o jogador vai completamente focado para o local de trabalho para a unidade de treino e está completamente e depois é assim é mais exigente é óbvio o jogador quer saber não faz as coisas só porque sim e para isso nós temos que estar preparados por isso é que eu digo conhecer o jogo e a preparação toda que temos para trás é importante porque quando se chega ao futebol profissional os jogadores fazem as propostas e fazem os exercícios e a abordagem tática ou estratégica do jogo eles cumprem mas eles de vez em quando fazem perguntas e convém que o treinador sabe responder porque se há coisas que o jogador tem capacidade é de apanhar essas coisas todas às vezes sem saber muito bem como mas a verdade é que apanha e se o treinador não tiver muita certeza porque é que quer abordagem e não quer ver o jogador vai perceber isso e a pior coisa que se pode ter numa equipa é um grupo de trabalho que não acredite nas ideias ou que ache que o treinador não está plenamente convicto disso na formação é diferente dentro da própria formação nós trabalhamos com escalões de iniciação ou se falamos com crianças de 9, 10, 11, 12 anos a abordagem é 1 e trabalhamos daí para frente é outra completamente diferente esta era uma guerra uma guerra positiva foi o nosso processo de crescimento na académica era muito por aqui era na capacidade que nós tínhamos de conhecer muito bem quem está do outro lado e um treinador de sub-10 tinha que ter plena consciência de como é que uma criança de 10 anos aprende porque uma criança de 10 anos não aprende da mesma forma que um jovem adolescente de 17 desde logo ao nível da linguagem porque não há capacidade de entendimento daquilo que é abstrato e o treinador pode lhe estar a dizer para a vascular ou para fechar ou para abrir e a criança simplesmente não sabe o que é que isso quer dizer então nós partimos a partir daqui como eu disse e daí as tais as tais diferenças são muitas diferenças mesmo e o meu percurso se me perguntarem mas a ideia era começar na formação até chegar ao futebol profissional eu na verdade nunca planei as coisas dessa forma eu gosto muito da formação fui sempre muito feliz a trabalhar na formação mas como eu disse houve coincidências e oportunidades que me foram aparecendo desafios que me foram lançados e realmente há uma altura em que aparece esse espaço de primeira liga e eu aceitei e fiquei muito feliz com a minha escolha porque gosto de trabalhar com o futebol profissional mas continuo a ter esse carinho essa paixão pela formação talvez pelos 3 anos de coordenação que eu tive e por ter que lidar também não só com jogadores mas com treinadores Vítor queria pegar precisamente nessa tua primeira experiência no futebol de primeira liga foi quando o Luís Castro foi chamar foi convidado a assumir a tomar conta da equipa do Futebol Clube Porto hoje em dia o Luís Castro é um treinador consagrado acho que é quase unânime em dizer-se que é um dos treinadores mais mais reputados do futebol nacional mas naquela altura não correu bem no Futebol Clube Porto e se hoje toda a gente é capaz de dizer que as equipas de Luís Castro têm um futebol muito identificável digamos assim naquela altura isso não conseguiu ser implementado no Futebol Clube Porto na tua opinião porquê? olha aquilo é verdade é que aquilo foi um o Luís já tocou no assunto e às vezes ele próprio diz que foi um flash na carreira dele foi um momento muito curto porque ele era treinador da equipa B nessa época o Paulo Fonseca sai ele assume mas assume a meio e no campo do Porto já sabemos que as expectativas são sempre muito altas de conquista de títulos e depois existem ali dois ou três momentos que têm a ver com a Liga Europa na altura com a eliminação com Sevilha têm a ver com o perder uma meia final da taça na Luz na segunda mão depois do Porto fazer um jogo extraordinário em casa e acabou por não dar renovação do contrato o Luís seguiu o caminho dele mas a verdade é que é que passados os tempos voltou a equipa B e ainda conseguiu fazer ter um feito histórico em Portugal que foi de fazer uma equipa B campeã da segunda liga e depois quase que há uma segunda vida dele entre aspas como treinador não sei se é uma expressão forte que é um voltar à primeira liga uma experiência que ele já tinha tido também em Penafiel muitos anos antes mas ó Vitor deixa-me pegar nessa palavra que tu usaste vocês sentiram naquela altura que o o facto de não terem tido o sucesso que pretendiam naquela altura no Futebol Clube do Porto podia de certa forma ser uma machadada na vossa carreira como treinadores? não sinceramente não eu quando eu nesse ano eu não trabalhava com o Luís Castro diretamente porque eu chego no Porto aqui para ver e depois estou um ano e trabalho com António Folha nos Júniors dois anos e para além disso acumulava treinador principal na formação no Sub-10 e no Sub-14 à tarde tínhamos dois turnos muitos treinadores na altura até funcionavam assim juntos no escalão principais no outro trabalhávamos todos a full time e o Luís decide sair tem um Rio Ave a décima primeira jornada também era um risco entre aspas porque não estava também a começar na época de início tinha saído no Capuche no Rio Ave nessa altura e ele assumiu o desafio convida-me para ir com ele conversámos com as pessoas com o clube eu aceito e a partir desse momento as conversas foram muito no sentido positivo eu já partilhei isto publicamente e é verdade nós quando entrámos no primeiro treino aquilo que nós conversámos e que o Luís me disse foi olha vamos ter que andar bem andar rápido e meter esta equipe a jogar bem porque eu já não sou eu não sou muito novo não sou da tua idade e nós temos que chegar à Liga dos Campeões por isso hoje é o primeiro dia desse hoje será o primeiro passo desse processo e foi tivemos sempre essa abordagem muito positiva de vamos tentar fazer com que sejamos reconhecidos pela qualidade de jogar das nossas equipas e essa componente estética do jogo para nós esteve sempre presente a nossa forma de ver o jogo eu não digo que é melhor ou que é pior é a abordagem que é eu já como disse há bocado respeito todas mas a nossa não foi por uma questão de inconveniência foi porque tem a ver com aquilo que era quem se lembra a equipa do Porto também que foi campeão já tinha essa qualidade de envolvimento da equipa proativa capacidade de chegar junto à frente de ter bola enfim essa ideia proativa do jogo defender com a equipa alta e depois foi e depois lá está mas isso o que é que valida uma ideia de jogo são os resultados mas não é que valida na cabeça dos jogadores e na cabeça de quem está à volta e a verdade é que foi um ano fantástico nesse aspecto porque muita gente falou do Rio Ave desse Rio Ave tivemos muitos feedbacks positivos acabámos por não renovar com o Rio Ave e baixámos que poderia ser também dentre aspas certas aliás Vítor deixa-me só interromper desculpa eu lembro-me que o Rio Ave faz um jogo absolutamente memorável no estádio do Dragão foi uma exibição muito elogiada tu ainda tens memória desse jogo? Tenho tenho memória desse jogo nós fizemos eu tenho memória de muitos jogos no Rio Ave porque realmente nós conseguimos ter exibições e alguns desses jogos nós perdemos como é o caso desse jogo e lá está lá está a nossa nós perdemos mas são jogos que ficam marcados porque do ponto de vista daquilo que é o jogo sentíamos que a equipa acreditava acima das nossas ideias sentíamos que estávamos a conseguir e depois é fácil quando o processo funciona desta forma os jogadores do outro lado acreditam nós acreditamos as coisas acontecem com a energia durante a semana a equipa chega chegar ao Dragão ou chegar à luz ou jogar em casa com outro aniversário qualquer é igual e foi isso essa época foi memorável por isso eu vou só dizer para tirar uma experiência mesmo na própria direção e toda a gente estava tão feliz que nós temos o último jogo e ainda podíamos ir à Liga Europa e nesse ano o Marítimo do Daniel Ramos fez uma grande época e com mérito foi à Liga Europa o Marítimo do Daniel Ramos mas nós na última jornada depois de uma cavalgada na tabela nós entrámos até cima na primeira jornada ainda podíamos ir à Liga Europa se ganhássemos ao Belenenses e se o Passos de Ferreira ganhasse ou empatasse com o Marítimo o treinador do Passos era outro amigo meu o Vasco Seaba e o Passos não ganha o Marítimo nós ganhamos ao Belenenses estava tudo preparado para o que podemos fazer ali entre aspas que era o culminar era ir à Europa nesse ano começou de forma difícil nós não fomos e foi um dia de festa ainda mesmo e às vezes brinco com essa situação com o Luís ainda falo nisso às vezes e diz lembra-se daquele dia nós estávamos desiludidos na União Europa e houve festa ainda mesmo festa entras com o Presidente acabou por enfim por partilhar que ficou muito feliz e foi um ano que foi tenho muito boas memórias da época e foi lá Vitor antes de passar a bola ao Pedro Almeida que já tem aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes queria fazer aqui uma pergunta que tem a ver até mesmo com a forma de jogar eu diria que as equipas hoje em dia querem todas ter bola eu acho que há um vício agora bom de eu de as equipas quererem muito ter bola o problema é que só há uma bola e como é que se como é que se consegue combater isto ou melhor como é que se consegue cultivar numa equipa a ideia de ter bola mas por exemplo eu bola com objetividade claro claro com objetividade sim sim como é óbvio como eu disse há bocado a chave ou o passo principal em qualquer ideia de jogo é fazer alguém que está do outro lado acreditar tem que se apaixonar por essa forma de jogar se o treinador não tiver a capacidade de influenciar o seu grupo para acreditar naquilo no futebol profissional as coisas não funcionam no porque sim vamos fazer isto porque sim ou podem funcionar uma vez ou outra agora verdadeiramente as coisas acontecem quando o grupo se apaixonou por uma forma de jogar e acredita que aquela forma de jogar isto pode dar sucesso a questão do posse de bola é uma questão muito discutida e eu também brinco muitas vezes com esse assunto e digo na minha opinião não existem equipas de posse esta equipa é de posse aquela não é de posse existem equipas de maior envolvimento e outras de menor envolvimento existem equipas que agora se perguntar aos treinadores se querem ter a bola acho que todos os treinadores vão dizer que querem ter a bola acho que ninguém tem como objetivo não ter a bola agora há abordagens que são mais proativas digamos assim tem a ver com a forma como se interpreta o risco há treinadores que acham que sair na primeira fase de construção assume risco porque se perdemos a bola podemos sofrer gol porque perdemos perto da nossa baliza e há outros que conseguem convencer os jogadores que se baterem longo o risco é maior porque a probabilidade de se perder uma bola num passo de 30 metros é maior do que num passo de 6 ou 7 mas depois é tão fácil assim também em teoria não mas temos que trabalhar isto diariamente e convencer os jogadores diariamente com feedback diário em cada exercício e é óbvio que todos os exercícios que nós fazemos refletem essa forma de jogar se nós temos uma ideia de jogo que valoriza ter a bola todos os nossos exercícios têm essa componente de ter a bola e é óbvio que isso funciona para uma equipa e para outra e depois tem a ver com o tipo de comunicação do treinador e tem a ver com uma coisa importante que tu disseste que é o ter bola para alguma coisa não é ter bola porque sim porque muitas vezes parece que posse de bola é um objetivo de alguém vamos ter posse de bola isto não é um objetivo nunca é uma consequência é uma consequência de um princípio simples que é se nós tivermos espaço atacamos o espaço para tentar criar uma situação de golo e se calhar isso às vezes acontece num passo às vezes o guarda-redes às vezes há um bocado falávamos de risco se eu tiver alguém no ponto de pé de baliza sem qualquer tipo de pressão e tiver um guarda-redes com qualidade nos pés e identifica que está um jogador próximo de criar uma situação de um contra zero e se ele fizer um passo e ele marcar golo isto é jogar bem porque ele identificou tomou uma decisão assumiu o risco o risco é menor do que jogar a bola curta portanto é uma questão de há espaço ataca espaço só que a questão é que hoje em dia existe cada vez menos espaço há essa ideia da posse e depois há a questão do existir espaço ou não e cada vez existe menos espaço as equipas conseguem defender-se e baixam então quando não existe espaço tem de se criar e a nossa forma a forma que nós achamos mais indicada de criar espaço é através de circulação e de movimentação com isso em bola e se a posse tiver que durar um minuto para encontrarmos espaço como um minuto tiver que durar quatro minutos por quatro minutos é um bocadinho a nossa máxima digamos assim se há espaço atacamos espaço se não há espaço criamos é óbvio que muitas das vezes nós temos mesmo que o criar mas é como eu dizia isto desenvolve-se diariamente o treinador não chega ao balneário e diz vamos ser uma equipa se não houver por passo vamos criar e vamos ter posse e circular e vamos ter quatro e cinco minutos de posse e mandar equilibrados no mercado do adversário claro é um processo muito mais complexo que esse e ó Vitória em relação à primeira fase de construção há treinadores que têm que quase que obrigam a sua equipa quase não querem que a sua equipa saia a construir destrás com o guarda-redes a fazer parte dessa primeira fase de construção há outros que são pragmáticos e que dão liberdade aos jogadores de decidir e tomar a decisão consoante aquilo que o próprio adversário está as dificuldades que o adversário lhe está a colocar como é que como é que vocês tu e o Luís trabalham nesse sentido em relação à primeira fase de construção nós lá está como eu dizia é um processo que é diário não tem só a ver com a primeira fase de construção muitas vezes quando se fala da primeira fase de construção fala-se de uma bola parada que é com o pontapé de baliza e nós podemos falar da primeira fase de construção quando o jogo já andou há um passo recuado para tentar criar espaço a algum lado e novamente pode haver uma abordagem dos centrais ou dos laterais quererem assumir a mínima pressão no jogo direto e vertical ou pragmático como tu disseste ou não ou quererem construir de forma envolvida para atrair e criar espaço nós tentamos construir a partir de trás precisamente por isso para atrair gente e para criar espaço às vezes não atraímos ninguém porque não nos pressionam então nesse aspecto é fácil sairmos também não é viável bater se ninguém está a pressionar é sinal que ficaram à espera e vão ter vantagem numa bola que seja disputada é mais difícil receber um bom passo de 30 ou 40 metros e se nos tentarem pressionar ou ainda não podem pressionar em todo lado e até com as regras que existem hoje nomeadamente naquilo que diz respeito ao pontapé de baliza nós achamos que não é sempre possível mas se desenvolvemos nos jogadores esta ideia de claro que é preciso jogo posicional para isto não é só deixar os dois centrais à largura e jogar no central isto é construir a partir de trás ou jogar no central ele recebe uma pressão e bate a bola na frente no ponto de lança também saiu a partir de trás é uma questão de nós trabalharmos diariamente formas, jogadas exercícios que permitam aos jogadores fazer muitas, muitas vezes e fazer isso tantas vezes ao ponto de terem conforto em jogar em espaços reduzidos quer dizer isto começa em exercícios às vezes que não têm nada a ver com a primeira fase de construção por exemplo nós fazemos muitas propostas nos nossos exercícios é normal que não exista muito espaço ou em muitos exercícios existe pouco espaço o jogador habituou-se a lidar com esse constrangimento e o treinador reforça isso por isso é que isto é uma teia complexa porque imagina queres construir a partir de trás e vamos falar com às vezes os treinadores cometem-se a responder a formação e eu próprio por isso é que eu acho que a formação é uma escola e nós acreditamos muito nisso e vamos falar com os nossos jogadores com os meninos para jogar a partir de trás para jogar no pé e eles até jogam e no jogo o treinador está ali pessoas a ver até nem diz nada mas depois no balneário já diz ao guarda às vezes porque é que jogaste na expressão bate na frente e o miúdo fica confuso mas é profissional porque fica confuso até o treinador está a jogar a partir de trás estou no treino no jogo reduzido falho dois passos curtos e o treinador está imediatamente vem para cima de mim o que é que esse jogador vai fazer no jogo se sente pressão nos centrais ou é que se guarda em retos ou é que se sente pressão em alguém ele não vai jogar porque ele vai querer errar por isso é que tem a ver com é muito mais complexo do que parece ou o treinador acredita mesmo nessa ideia esse é o ponto principal segundo ponto consegue fazer os jogadores acreditar naquilo sim ou não e depois é o terceiro ponto que é um dos mais importantes que é o seu processo de treino que tem de ser altamente específico em função daquilo de jogar ou seja se o treinador valoriza muito o jogar a partir de trás o jogar curto o jogar envolvido o jogo posicional para ter bola ele tem que ter muitas coisas destas no seu treino porque se não tiver aquilo nunca vai funcionar não vai funcionar a hipótese ok obrigado por esta lição agora vamos passar a bola ao Pedro Almeida que também tem algum jeito para a bola pelo menos tinha mas agora vai-nos ler aqui três perguntinhas que chegaram chegaram aqui à nossa caixa de comentários força a pena Vítor vamos tendo aqui alguns comentários muitos deles são perguntas vou começar a fazer algumas as primeiras estão relacionadas mais com a formação o Nuno Pereira pergunta estando vocês a um nível elevadíssimo se continuam a acompanhar a formação em Portugal e qual é a opinião que têm no momento como está a formação em Portugal e também aqui queria-te fazer um parêntese quero perguntar se também acompanhas o futebol de formação na Ucrânia e quais são as principais diferenças que vês entre Portugal e Ucrânia a esse nível depois temos também uma pergunta do Pedro Rafael que pergunta a tua opinião sobre o que o Bayern Múnich fez nestes últimos dias que anunciou que ia acabar com as equipas de futebol mais pequenas de sub-10 para baixo de forma a evitar a formatação que os jovens estão a ter neste momento e que já é muito falada no futebol em geral o que é que achas? Olha relativamente à primeira questão vou acompanhando dentro do possível a verdade é que o trabalho o trabalho numa equipa profissional absorve-nos quase 24 horas por dia e depois para além das 24 horas por dia de forma figurada como é houve há questão familiar há o tempo para a família e acaba por não ter tanto tempo como eu gostaria para acompanhar a formação mas vou acompanhando vou acompanhando essencialmente porque tenho muitos amigos que trabalham na formação confesso que acompanhei mais o campeonato revelação a liga revelação porque realmente tenho para já muitos jogadores que eu trabalho na formação que passam por lá e sempre que posso e até porque alguns deles costumam apanhar conseguirem apanhar alguns ou os meus colegas enviam-me um ou outro vídeo porque eu acho que alguns deles estão a dar em canal aberto em meio da canal 11 e vou acompanhando os jogos daí para baixo confesso que não tenho visto muitos jogos vou falando com alguns amigos que trabalham em alguns clubes mas vocês tocaram aí num assunto que foi a questão do formatar e aquela questão do Real Madrid tem muito a ver com aquilo que falávamos há bocado dos treinadores das perspetivas das abordagens dos treinadores por vezes há por desconhecimento não é digamos entre aspas que não fazem a composta ou seja um treinador às vezes quer tanto valorizar-se que acha que deve ter uma comunicação para uma criança de 9 anos como se estivesse a falar para um adulto isso não funciona simplesmente não funciona mas lá está não é só a criança que precisa de um treinador diferente aquele treinador precisa de formação adequada aquilo eu não sei até quanto é que isso existe porque este problema nós identificávamos há algum tempo eu fiz os cursos todos treinadores na altura eu tinha a possibilidade de pedir equivalência fiz questão de lá está pelo meu passado porque não joguei achava que podia estar ali podia conhecer gente e queria fazer os cursos e aprender com pessoas e aprendi muito e conheci muita gente com quem eu estou em relação a mim e existiam realmente alguns módulos de ensino virados para aquilo que era o entendimento eu andava na faculdade nessa vantagem mas sentia que a formação em si não era muito não oferecia muita formação nesse sentido eu acho que um treinador que trabalha com crianças tem que ter uma formação específica ele tem que entender quem é que está do outro lado como é que a criança pensa o que é que se pode fazer o que é que não se pode fazer o que é que ela vai entender o que é que ela não vai entender e essencialmente como é que as crianças aprendem é uma pergunta simples mas para não é assim tão simples tem que se estudar um pouco tem que se aprofundar tem que se ter formação eu acho que esse é o passo que se deve dar na especificidade que o treinador tem de ter para treinar determinados escalões e depois ser um grande treinador eu conheci grandes treinadores de sub-9 e sub-10 que ainda conheço hoje que eu sei que eles próprios não têm grandes digamos que não fazem questão de ser treinadores no futebol profissional eles são treinadores fabulosos naquele escalão e porque têm esse perfil e conheci outros treinadores que são grandes treinadores também na formação mas que jamais podiam treinar sub-9 ou sub-10 e eu acho que e os clubes estão a começar a dar esses passos não sei se todos vão esses passos ou não mas não é que me preocupo mas às vezes reflito um bocadinho sobre isto que é há problemas que eu lidava com eles quando era coordenador da formação que hoje ainda aparece um bocado esta história do formatar da liga da comunicação que está completamente desajustada às crianças da valorização excessiva daquilo que é a competitividade no jogo com crianças de 8 ou 9 anos na relação que se tem com a questão dos pais na questão da maturação precoce da maturação tardia de não associar o talento ao tipo que já cresceu que é mais alto que os outros 30 centímetros e isto são constatações porque nós falávamos disto há 10 anos e continuamos a falar sobre isto é sinal que ainda não se fez tudo por isso dentro daquilo que eu vou observando acho que se podem dar passos específicos na minha opinião acho que a formação para quem trabalha com os calões mais novos tem que ser muito dirigida ou pelo menos tem que existir alguma coisa complementada a alguém que diga eu vou trabalhar com criança isto não é linear agora começas no sub-9 daqui a 10 anos vais para o sub-10 15, sub-18 depois chegas à primeira língua é que estamos a falar de mundos diferentes é como se falássemos de países diferentes com línguas diferentes com culturas diferentes não é a mesma coisa há treinadores que vão ser treinadores de formação fantástica bons a vida toda e há outros que não têm perfil para isso agora é o que é que às vezes faz as pessoas saltarem de um lado para o outro temos de ser sinceros não existe um mercado profissional as diferenças são muito grandes entre a capacidade de salário que um treinador pode tirar a treinar um sub-15 nem que seja num clube grande em Portugal ou num outro país ou o salário ou capacidade financeira que um treinador consegue ter se treinado com o profissional também estamos a falar de mundos diferentes por isso se calhar também podem ser dados nesse sentido alguns passos porque o que eu sinto às vezes em alguns clubes é que a formação é um bocadinho uma despesa é um bocadinho uma despesa em vez de ser um investimento há casos meritórios em Portugal e o tempo que eu passei no Porto fui muito feliz de trabalhar lá na formação mas é um clube com uma grande dimensão como é óbvio foi um momento também que me fez crescer bastante e acabou por um mercado ele perguntava sobre a questão do futebol de formação na Ucrânia e em Portugal eu acompanho muito mais a nossa equipa até porque o Shakhtar tem uma política desportiva muito virada para o desenvolvimento dos jovens muito virada para a ideia de jogo ser uma coisa transversal não estou a dizer o modelo não estou a dizer uma questão mecânica de movimentos não tem a ver com isto tem a ver com o estilo ou seja o dono do clube e isso percebe-se até pela contratação dos treinadores que trabalham no Shakhtar na formação o treinador de sub-19 é o treinador espanhol trabalhou no Barcelona o coordenador da formação é o argentino o Jorge e o treinador do sub-21 é o Fernando Valente também uma pessoa conhecida pela forma como as suas equipas jogam e valoriza-se muito isto aqui o jogar bem o jogar esteticamente bem que vocês vão me dizer ah mas o jogar bem também não pode ser como joga esta equipa pode ser claro que sim mas neste caso as coisas aqui estão muito claras o nosso jogar bem é um jogar bem de forma proativa de risco se quiserem mas não é de risco é um risco calculado que é um jogo posicional que sair da parte de trás de chegada junto à frente a minha equipa de envolvimento que valoriza até bola ofensiva que se equilibra que ataca com muita gente e eu acompanho muito a nossa equipa sub-21 porque muitas vezes os jogadores vêm treinar a equipa profissional porque isso está muito presente aqui no Shakhtar ou seja a questão de aproveitar os jovens que vêm da formação não acompanho tanto os outros escalões confesso uma questão também de meditação de tempo da minha parte mas o que eu vejo é que existe muito talento na Ucrânia muitos jogadores talentosos na Ucrânia Ô Vítor temos também aqui uma pergunta do Paulo Neves que ele pergunta qual é a tua opinião se não achas que está a haver uma especialização precoce na formação isto é a interna pergunta Ah sim é sim sim baixava já há algum tempo era o que eu dizia há bocado há problemas que ficaram que eu olho para eles há 10 anos falávamos sobre eles e tentávamos combater entre aspas e são questões que andam no ar mas eu volto eu dou a volta então mas isso é verdade mas o grande problema acho que tem a ver com a formação dos treinadores porque esses tópicos da especialização precoce o que fazer com as crianças em que escalões fazer o que em que escalões não fazer nada como é o exemplo que deram do Bayern de deixar de ter equipas mas eles sabem que as crianças vão existir na mesma não vão estar no Bayern mas vão jogar futebol ou na rua ou num outro clube qualquer se eles fizeram isso é porque não valorizam assim tanto ter um processo formal treino nessas idades e essa questão da especialização precoce é um problema eterno mas que eu acho que tem muito a ver com a formação de treinadores e muito a ver com aquilo que é a diferenciação do país que é um treinador da formação deve ter obrigatoriamente na minha opinião uma formação dirigida no sentido de entender quem está do outro lado essa devia ser a prioridade eu acho que isso existe e isso infelizmente é uma coisa que acontece as crianças com nós estamos a falar de nove e dez mas eu já assisti a questões com crianças mais novas de seis e sete às vezes quer dizer o treinador não tem culpa porque a pessoa que está com o grupo de crianças até está ali porque faz um favor à instituição recreativa e cultural e isso até é bom porque aquela localidade às vezes até tem desporto e uma pessoa que nem sequer tem intenções nenhuma de ser treinador e simplesmente acompanha as crianças ao fim de semana mas ok mas não quer dizer que está a fazer um bom trabalho está a fazer um mau trabalho mas coitado de informação específica para isso se pode pedir mais não é? sim temos aqui também uma pergunta do Bruno Ramos Bruno Ramos é teu conterrâneo esta tem mais a ver com a atualidade eu vou-te a ler tem a ver para falares um bocadinho da realidade do Shakhtar que está um bocado relacionada com a guerra na Crimeia o facto de não treinarem em Danetsk de treinarem em Kiev e de jogarem em Kharkiv como é que se consegue gerir todo este processo como é que é não ter adeptos nas bancadas pelo menos os vossos adeptos naturais como é que se passa isto é um bocado esquisito para nós que estamos em Portugal sim no início parece assim da mesma forma que vocês colocam a questão para mim antes de chegar aqui parecia-me uma coisa assim esquisito difícil mas depois obviamente tudo fica mais fácil com a capacidade de organização do clube eu vou dar um exemplo o clube então é de Danetsk com grandes condições de trabalho em Danetsk um estádio fabuloso um dos melhores estádios da Europa um clube que estava num período de grande crescimento e o proprietário do clube é uma pessoa que além de ser proprietário do Shakhtar é proprietário de muitas outras coisas o Shakhtar acaba por ser mais uma empresa digamos assim dentro do grande grupo que é o patrocinador principal não sei o KPM das camisolas do Shakhtar mas é uma empresa que é extremamente bem gerida e bem organizada e esta visão do presidente há uns anos atrás de fazer do Shakhtar um conto de referência na Europa foi uma coisa progressiva e pensada passo a passo muito baseada nesta tal ideia de jogo que eu já falei a visão dele era essa eu tenho que ter uma equipa que jogue de uma determinada forma para que eu possa contratar potencial talento ainda jovem fazê-lo crescer porque ele acreditava e eu acho sinceramente não podia estar mais certo para desenvolvimento para a forma melhor desse desenvolvimento de talento é no crescimento dentro de uma ideia de jogo que seja ela também entre aspas relativa para o ativo e que valoriza o jogar com bola então a coisa começou a andar o Shakhtar começou a crescer até ter ganho uma taça UEFA há alguns anos atrás com o treinador com o Lucesco ainda e depois aconteceram os problemas na região de Dombas então o que é que acontece para vocês terem uma noção o estádio é em Carquivo que fica a 500km de Kiev porque Kiev é a cidade do nosso grande rival que é o Dinamo Kiev mas nós vivemos em Kiev porque em termos de acesso em termos de aeroportos em termos de vocês estão aqui a imaginar deslocar um clube grande imaginem um clube grande qualquer e deslocá-lo 700, 800km não é só deslocar funcionários jogadores as famílias dos funcionários as famílias dos jogadores isto é só os jogadores e o staff é só uma gota depois nós só em Carquivo temos mais de 100 funcionários que vivem lá em Carquivo dentro de quilómetros daqui e depois o que é que acontece o clube está muito bem organizado em termos de logística nós não nos apercebemos quase disto porque não nos falta nada a verdade é esta porque o clube oferece-nos todas as condições de trabalho nós viajamos sempre em avião charter só para nós nós não temos que passar por zonas de aeroporto onde estejam mais pessoas temos uma zona reservada portanto nós nem nos apercebemos o avião é o nosso autocarro porque nós jogamos em casa e vamos de avião temos uma hora de voo sempre mas lá está começamos a nos habituar bem isto porque as coisas estão tão organizadas que nós não sentimos absolutamente nada nós só temos que nos preocupar em planear o treino planear o jogo o clube preocupa-se com tudo o resto agora claro as primeiras vezes que temos contacto com isto jogar em casa avião volta de avião temos a treinar outra vez nós jogamos nós só não andamos de avião quando jogamos contra o dínamo porque jogamos aqui em Kiev todos os outros jogos fora e casa andamos de avião mas como eu disse é muito fácil quando o clube está organizado desta forma e realmente o Shakhtar é um clube enorme ao nível da organização mesmo estando deslocado conseguiu continuar a ganhar títulos conseguiu continuar a estar na Europa e ter excelentes prestações na Europa e eu acredito que vai continuar a crescer porque nós sentimos isso diariamente mesmo estando aqui o sonho é voltar a Donetsk mas sabemos que isto é uma questão política e estas questões não se resolvem em dois dias portanto neste momento é fazer algum investimento também aqui em Kiev e pronto é assim que se passa Vítor queria aproveitar a deixar-nos a falar do Shakhtar para abordar uma questão que é uma característica do atual e não só já vindo há muitos anos em relação ao Shakhtar é que há uma aposta muito explicitamente num jogador sul-americano nomeadamente um jogador brasileiro neste momento pelas minhas contas há 11 jogadores brasileiros no plantel do Shakhtar já é assim há vários anos eu queria que tu nos dissesse o que é que esta aposta no jogador brasileiro tem de positivo e negativo se é que tem negativo fala-se muito de uma forma às vezes se calhar demasiado simples que o jogador brasileiro é muito criativo é muito lutado tecnicamente mas se calhar taticamente não é tão rico tão culto partilhas dessa ideia ou já é uma ideia ultrapassada? eu acho que todos os jovens jogadores eu acho que isso era às vezes ver que nós cometíamos mesmo na formação voltando um bocadinho à formação era era um jogador que não entende bem o jogo e um jogador que não entende bem o jogo é pá este jogador não entende bem o jogo mas nós tentávamos dar a volta e para mim a questão é eu posso ajudar a entender o jogo esse é o meu papel como treinador é difícil é eu colocar é fazer com um jogador que não é ver com o vosso tecnicamente passar a ser ver com o vosso tecnicamente agora a grande capacidade que um treinador tem é de criar contexto de entendimento do jogo quando era assim nós ficávamos contentes ok este jogador não entende bem o jogo então vamos recrutar porque se ele tem todo o resto nós temos treinadores suficientemente bons para fazer entender o jogo esse é o único papel um dos grandes papéis do treinador é esse ou pelo menos ter essa capacidade aqui no Chactar é óbvio como um jogador sendo brasileiro ou sendo ele do país qualquer quando é contratado com 17, 18 anos ainda não terá um entendimento do jogo ou uma maturidade de entendimento do jogo semelhante àquele que é um jogador de 30 anos mas isto é um processo normal e natural e realmente no Brasil existe muito talento existem muitos jogadores com qualidade mas eu acho que as coisas foram acontecendo aqui não por eles serem brasileiros nós também temos um jogador muito jovem israelita por exemplo e o Chactar se achar através do seu departamento de Scott que é um jogador que merece ser contratado não é por ser ou deixar de ser brasileiro que não é contratado agora o que se foi criando foi um ciclo digamos assim em que uma coisa ajuda a outra que é imaginem um jogador brasileiro chega a uma equipa alemã não tem mais nenhum colega brasileiro está no contexto de maior dificuldade não só para entender o jogo mas para entender todo o resto neste momento um jogador brasileiro que chega ao Chactar tem um contexto à volta dele que o ajuda a integrar-se muito facilmente um jogador que chega aqui com 19 anos tem referências no clube tem Tyson Marlos Moraes Allan Patrick e tem alguns jogadores que estão no processo intermédio ali com 21 22 anos portanto quem chega aqui o caminho torna-se muito mais fácil acho que foi acontecendo assim o Chactar foi tendo contratações felizes de grandes jogadores brasileiros alguns deles acabaram por ser vendidos para grandes clubes como o Douglas Costa o Fernandinho o Bernardo que acabou por assinar o Everton porque o Chactar tem essa capacidade financeira para recrutar mas tenta fazê-lo em idades mais jovens ou seja nem que tenha que fazer um investimento maior mas o Chactar aquilo que tem de procurar achamos que este jogador pode crescer e chegar a este dia e faz-se um investimento acredita-se que a ideia de jogo existe aqui é uma ideia que potencia esse talento e a verdade é que as coisas têm cobrido bem depois é o que eu disse e acaba por ser um ciclo que é muito é muito mais fácil se calhar o jogador brasileiro adaptar-se aqui até a equipa técnica é portuguesa e tem sido portuguesa tem o caminho muito mais facilitado mas acho que essa questão do ser deste país ou daquilo sinceramente não é que esteja ultrapassada mas volto sempre ao início que nós olhamos muito para os jogadores na formação e tudo e dizemos muitas vezes que este jogador é isto e isto e mais do que aquilo que o jogador é nós temos que pensar naquilo que ele faz e aquilo que ele faz a responsabilidade é só nossa só nossa se alguém entende mal o jogo e o meu processo de treino é um processo de treino fechado mecânico exercícios só há exercícios técnicos não há espaço para tomar a decisão ele nunca vai entender bem o jogo só que às vezes nós não temos a capacidade de nos responsabilizar o jogador também este jogador decide mal mas ele nos treina nunca decide nada e eu digo sempre o que ele tem que fazer passa nas costas vai por trás ou se o outro jogador está ali tu estás a colar se ele decide se ele se elever tu vais para a posição C eu decido sempre por ele isto começa por baixo era também uma preocupação nossa na formação e sempre foi queremos jogadores que entendam o jogo então não podemos ser nós a dizer-lhes tudo o treino tem que ser um espaço de perguntas não pode ser só um espaço de resposta do treinador claro e nós temos estado a falar muito da questão até técnica ou tática do jogo queria-te fazer uma questão que tem a ver com a relação ou melhor o que é que tu idealizas ou preconizas de que deve ser uma relação entre o treinador e os jogadores há aqueles treinadores que querem quase que ser amigos dos jogadores e cultivam esse tipo de relação há outros que preferem manter algum distanciamento e às vezes até é o adjunto que faz esse elo de ligação enquanto que o treinador tem um papel um bocadinho mais frio como é que tu vês esta ligação que tem que haver entre o treinador e os jogadores é uma linha muito teno eu entendo perfeitamente a questão em primeiro lugar voltar àquela ideia que eu já coloquei aqui porque às vezes fazem-me essa pergunta e às vezes perguntam-me como é que és de trabalhar com este jogador ou alguma coisa a trabalhar já treinei na distrital e já trabalhei com jogadores que são internacionais brasileiros ou jogadores de nível mundial e qual é a diferença eu digo sempre o mesmo porque é verdade é muito mais fácil trabalhar com jogadores de top do que os jogadores estão mais abaixo agora o desafio é muito maior porque no nosso caso eu não sou treinador principal mas a liderança de Luís Castro posso falar um pouco sobre ela é uma liderança muito virada uma liderança muito pela competência pelo reconhecimento da competência ou seja o treinador faz com que a sua liderança ao longo do tempo seja ela reconhecida não é uma liderança de muita imposição digamos assim é uma liderança que se faz sentir diariamente mas que se faz sentir muito pelas ideias por aquilo que é o jogo e é difícil convencer quem está do outro lado não sei se é uma liderança mais fácil ou mais difícil sinceramente não sei mas é um estilo de liderança marcado e vincado mas muito pelo reconhecimento de quem está do outro lado e depois nós sabemos que as coisas acontecem não muito eu entendo a tua pergunta há treinadores que têm uma aproximação e que estão muito mais perto dos jogadores há outros que se calhar se distanciam muito mais eu conheço alguns casos e os adjuntos é cada um mais perto dos jogadores no nosso caso eu diria que não é bem assim que é um processo que acontece naturalmente o treinador tem esse tipo de liderança como eu disse de reconhecimento pela competência e na minha opinião é uma liderança que resulta muito bem e depois é que as coisas acontecem de forma natural ou seja há naturalmente jogadores que são mais próximos do treinador que gostam de mais feedback e aqui vemos para a questão dos jogadores ser todo bem diferente ou seja não há uma única forma de se lidar com a equipa de futebol há jogadores que precisam de muito feedback há jogadores que não precisam de tanto feedback há jogadores que reagem muito bem a uma crítica entendemos crítica no sentido de corrigir alguma coisa e eles saltam para ter mais rendimentos superiores enquanto recebem esse tipo são picados digamos assim há outros jogadores que não podem ser picados há outros que têm os seus tâmicos nós sabemos que em alguns momentos é melhor nem dizer nada há outros que diariamente gostam de falar de perguntar de que dividimos e eu acho que é dentro deste equilíbrio que nós temos que saber lidar mas essencialmente eu acredito na liderança pela competência eu acho que se não for dessa forma será mais difícil agora é óbvio que há momentos em que o treinador tem que assumir transições mais duras há momentos em que o treinador tem que assumir transições mais ou menos duras digamos assim de um ambiente mais positivo mas isso é tal arte de liderar tem a ver um pouco com isso com a possibilidade de equilibrar momentos e Vitor diz-me uma coisa na tua opinião há jogadores há jogadores que encaixam melhor naquilo que é a vossa ideia de jogar e a ideia que têm do futebol ou todos os jogadores são adaptáveis à vossa ideia não sei se me fiz entender se na tua opinião é preferível moldar um conjunto de jogadores à vossa ideia ou por vezes moldar a ideia às características de um jogador eu acho que olha vou dar o exemplo por exemplo o exemplo do nosso passagem por Chaves quando as pessoas perguntam isto na jornada tínhamos um ponto e as pessoas diziam então foi difícil manter o estilo de jogo porque vocês só tinham um ponto porque normalmente associa-se o perder a um determinado estilo de jogo ou seja nesse caso normalmente quando uma equipa quer jogar mais com bola e alguém perde um passo ou um central perde um passo na fase de construção e sofre um golo parece que o treinador é um romântico e que ele tem que ser pragmático e objetivo e a questão não é bem esta tal como o treinador às vezes que ganha um jogo com 15% de posse de bola num canto é um estratega nós temos muito estes estereótipos daquele que ganha às vezes com 15% de posse e não tem nada de mal ganhar com 15% de posse de bola nós saltamos logo para o estratega é o treinador é extremamente pragmático e o outro não é um romântico só quer ter bola mas é posse pela posse e o primeiro passo que nós tivemos que fazer foi mostrar aos jogadores ok, nós estamos a perder jogos mas não é por causa do estilo porque vamos ver quantos golos sofremos a tentar construir na primeira fase e a roubar-nos a bola zero ok, vamos ver quantos a quantidade de oportunidades de gol que nós tivemos a jogar direto ou através de cruzamento não tivemos vamos ver vamos então analisar aquilo que é o jogo e chegamos à conclusão e lá está está lá a arte de liderar o treinador e aqui tem muito a ver com a arte dele e da sua equipa técnica de fazer alguém que está do outro lado também já tocamos esta questão a pressionar-se de uma forma de jogar e perceber que é por ali que nós conseguimos ter rendimento agora há jogadores se há jogadores que se conseguem adaptar mais facilmente sim, há jogadores que se conseguem adaptar mais facilmente mas um treinador hoje quando chega a uma equipa não consegue contratar 25 jogadores nem 30 o treinador chega tem um plantel pode entrar dois ou três jogadores no caso do Shakhtar até nem entrou ninguém porque é um grupo que está extremamente estabilizado há jogadores que estão aqui há 78, 99 anos quem chega aqui quem chega aqui sabe exatamente o que é que o presidente qual é a ideia do jogo não há volta a dar se um treinador chegar aqui e tiver uma digamos mais pragmática e abdicado de sair por trás e começar a jogar muito de jogo exterior e de cruzamento é um treinador que não vai ser treinador do Shakhtar durante muito tempo vai passar aqui alguns meses porque tem muito a ver com aquilo que se está implementado e com a ideia agora a realidade do Chaves por exemplo era diferente nós tivemos a nossa ideia acreditávamos nesse estilo de jogar mas tivemos de obviamente perceber e do outro lado o que os jogadores é que temos então tivemos que alterar algumas coisas naquilo que é o modelo em função dos jogadores que tínhamos para que a nossa ideia resultasse também não abdicámos dela mas tivemos que otimizar uma coisa é ter o Mateus Pereira a coisa era ter o Gil Dias o Gil Dias é um jogador extremamente vertical o Mateus Pereira gosta de vir dentro de jogar tabular receber e depois arranjar espaços interiores então o modelo é o mesmo a ideia é o mesmo mas tivemos que fazer ajustes mais micro para aproveitar o melhor de cada um dos jogadores acho que o treinador não acredito nessa coisa de o treinador ter que abdicar da sua ideia porque os jogadores não ele não abdica da sua ideia nunca acredito em abdicar de ideia a ideia de jogo é como a personalidade há pessoas que são mais faladoras há outros que são mais corda mal disposta há outros que são mais ansiosos e nós é difícil mudar são traços de personalidade a ideia de jogo acho que é uma coisa muito própria é só a ver com o futebol tem a ver com o sistema de valores com valorizar aquilo que é um jogo bonito para esse treinador por isso eu acho ou fazer diferente as pessoas estão a acabar por serem incoerentes e tu falaste não sabes o Luís Castro também contou uma história muito interessante com o Mateus Pereira e teve que de certa forma fazer uma lavagem cerebral para que ele ficasse focado no futebol mas isso acaba por ser um exemplo paradigmático de que um treinador não é só o mestre da tática e da dinâmica e dos modelos e das ideias também tem este lado quase que de psicólogo de analista de personalidades para poder lidar com cada um com cada personalidade de forma diferente o Luís Castro e o teu trabalho nesse sentido também vai muito por aí por isso é que eu há bocado dizia quando falávamos da questão da liderança que é muito quase que uma liderança de fazer um fato à medida de cada jogador não é uma questão de investir com todos que comprar o modelo do fato do XPTO e investir toda a gente com aquela roupa cada um precisa de um trabalho de alfaiate porquê? porque são momentos e timings de carreira diferentes e claro que nós temos que estar mesmo muito atentos a isso porque o Mateus Pereira ou outro jogador qualquer um jovem que vem emprestado de um clube grande tem um determinado perfil e determinadas expectativas daquilo que é o futebol e o jogador que está a disputar o lugar com ele ou que joga com ele no lado oposto do campo ou alguma coisa do género é um jogador que está em Portugal já bem no Brasil e que já está há 10 anos a jogar no Chaves e que está a terminar a carreira são abordagens completamente diferentes distintas por isso é que eu falava na arte de liderar o treinador tem que perceber quem percebe obviamente senão não terá sucesso que a forma de lidar com os jogadores tem de ser personalizada senão não poderá ser nunca de outra forma não só com profissionais mas também com crianças porque as crianças também são voltamos ao mesmo dar bocado também são diferentes umas das outras e a mesma receita não funciona para todos vou agora passar a bola rapidinho rasteirinha para o Pedro Almeida e tem aqui mais duas perguntinhas rápidas força Pedro Vítor Vítor temos aqui uma pergunta do Pedro Salá que te envia um abraço ele pergunta se concordas que todos os clubes devem desenvolver um modelo único de formação de forma a ter um maior desenvolvimento intelectual do jogo ou seja ter um modelo único em todos os escalões de formação Eu não sei se se refere à questão do modelo de jogo ou da estrutura do sistema digamos assim ou do estilo mas eu respondo na mesma eu acho que é importante eu acho que existem riscos associados àquilo que é por vezes quer-se construir de certa forma um jogar se preocupamos tanto com um jogar específico ou desenvolve-se um documento num clube um modelo de jogo e depois aquilo dá três ou quatro documentos por escalão e aquilo que nós queremos aqui é isto e a coisa pode tornar-se demasiado mecânica que é existe a tal robotização ou a tal formatação antes do construção de um jogar específico há o entendimento do jogo por si só do jogo de futebol que é o jogo de futebol independentemente de ser jogado no clube A, B, C ou D e eu acho que este é o primeiro passo de entendimento em qualquer clube a perceber e a base é essa é entender-se o jogo eu não posso entender um jogar específico se eu não entendo o jogo se eu não tenho noção de espaços de timing de tomadas de decisão de relações a dois de relações a três eu acho que esse é o primeiro passo agora isto é a parte mais mecânica digamos assim o que eu acho é que um clube deve ter plenamente definido aquilo que é o seu estilo aquilo que pretende ou seja aonde é que quer chegar qual é o output final e nem todos os clubes têm isso porque há alguns que têm todos os escalões mas falemos de um caso normal de um clube que tem começa no chuve 9 ou no chuve 10 e vai até ao escalão sério acho que facilita muito e lá está começa também pelo recrutamento de treinadores mas nem todos os treinadores se calhar servem para aquele modelo ou para aquele processo mas acho que é importante perceber-se que tipo de identidade é que tem o clube qual é o contexto e às vezes isto nem tem só a ver com o futebol tem a ver com com a localização o sistema de valores de culturais património daquele clube daquelas gentes daquela terra etc há coisas que estão associadas e que podem servir para se criar também desenvolver uma identidade a questão do modelo do jogo eu partilhava a opinião de um jogador que fala-se muitas vezes no Barcelona e eu conheço tive a felicidade de conseguir fazer um estágio no Barcelona era apaixonado e a companhia era do Guardiola no Barcelona e acho que toda a gente nos gostaram mais outros menos mas acho que ninguém diz que não foi uma equipa marcante e eu estou a ver aqui a questão já volto lá e dizia um jogador do Barcelona não me recordo um jogador que foi emprestado na altura e saiu para a Escócia que quando foi jogar que parece que estava que estava a jogar um jogo extraterrestre ele queria jogar um jogo e parece que à volta dele ele só sabia fazer aquilo porque ele foi de certa forma aprendeu a jogar daquela forma e com aquele estilo com aquela filosofia com aquela forma de treinar realmente ele teve que se ele estava a ser preparado para jogar na equipa principal do Barcelona e quando deu por ele sentiu-se frustrado sentiu-se teve que gerir a própria frustração porque não não era capaz de interpretar e de entender o jogo de outra forma eu acho que é este o risco que nós não devemos correr tentar formatar de certa forma e querer ter as coisas tão vincadas e todas escritas em documentos que depois não há espaços de enfim para o próprio processo crescer agora que se eu acho que deve haver um modelo de formação eu acho que sim acho que essa é uma tarefa fundamental mas volto a dizer que se nós não tivermos profissionais profissionais entre aspas que normalmente não são profissionais mas pessoas que estejam pelo menos nesse processo de formação pela sua enorme paixão acho que essa é a raiz logo o problema podemos ter todos os modelos porque a coisa não vai funcionar nunca e depois quem está do lado de cá nós treinadores eu já disse isto três ou quatro vezes aqui porque realmente a formação é muito querida para mim tem que saber exatamente quem está do outro lado e como é que as pessoas que estão do outro lado aprendem porque realmente não é possível ter um modelo de formação dos jogadores se o treinador que está a criar os contextos diários que isto é a parte mais importante de todos não sabe sequer como é que deve comunicar ou como é que deve criar o exercício Claro Vítor temos aqui também uma pergunta do Paulo Neves treinador ele diz Vítor gostei da expressão a ideia do tipo de jogo que o presidente quer podemos afirmar que ele procura treinadores que operacionalizem e se identifiquem como uma forma de pensar correto? Olha há dias eu estava a falar com o José Boto que é o diretor de scouting aqui do Shakhtar também é português e estávamos a dizer que tínhamos tenido uma conversa ou alguém tinha dito a brincar quando se tem bons jogadores é fácil ter as ideias de jogo positivas e de posse e de alguém dizer no Shakhtar também eu conseguia fazer ou se fosse eu no Barcelona também ganhava a Liga dos Campeões ou também tinha 80% de posse de bola e depois ele utilizou uma expressão gira que foi relativamente à questão de contratar o treinador que o Paulo colocou quando se procura um treinador para o Shakhtar a ideia não é pensar quem é que é capaz de chegar aqui e colocar a equipe para jogar como nós queremos porque se calhar há muita gente que vai fazer porque a verdade seja dita o plantel muitos jogadores também já estão aqui há muito tempo e toda a gente lá está existe uma cultura existe uma cultura um treinador que chega ao Barcelona tem uma cultura por muito que ele seja um treinador há uma cultura de jogo ali não há hipótese de fugir daquilo um jogador que apanha o Guardiola à sua frente no primeiro dia de treino ele não precisa que o Guardiola lhe diga ele sabe como é que o Guardiola vai querer jogar em termos de estilo estético ele sabe que vai ser uma equipa que vai querer dominar que vai querer ter bola e aqui é igual então a expressão que o José Bouto utilizou é muito feliz na minha opinião foi quando se procura um treinador para aqui não é alguém que nós saibamos que vai colocar a equipa a jogar desta forma é alguém que já provou que pôs as suas equipas a jogar desta forma que nós queremos em contextos onde supostamente muitas vezes não dá entre aspas e nesse sentido a escolha do Paulo Fonseca e nesse sentido a escolha do Luís Castro porque porque havia algum acompanhamento lá está a tal ideia não é só para ser bonito tem a ver com as convicções para este clube funciona o perfil deste treinador para outro clube se calhar não funciona mas mas quando eles contratam o treinador vão claramente ao encontro desse perfil ou seja qual é o treinador que nós achamos e que já provou que consegue pôr em prática esta ideia do jogo mesmo em contextos de maior dificuldade e nós passámos por isso em Chaves e passámos por isso em Guimarães em Guimarães até porque em Guimarães é um contexto difícil para gosto é um clube muito exigente e os adeptos cobram muito e quando a bola às vezes anda de pé para pé mais de 10 segundos o adepto não gosta quer que a bola vá para a frente quer que a cruzamento chegue à valisa lá está é uma cultura é uma cultura e é uma cultura que eu não critico e se fossem todas as culturas como a cultura de Guimarães e dos adeptos de Guimarães que valorizam o clube na sua cidade como ninguém e se calhar a própria cultura do futebol em Portugal mas lá está essa tal cultura mas ó Vitor e se dentro dessa cultura o resultado não aparecer há tentação de ok temos que mudar a nossa ideia não está a encaixar nesta equipe e temos que mudar ou é manter até ao fim a ideia a ideia eu diferencio para mim eu diferencio as duas ideias estas duas coisas da ideia de jogo e do modelo para mim a ideia de jogo tem a ver com o sistema de valores é uma coisa que tem vida própria cada vez que eu vejo um jogo de futebol alguma coisa que me chama a atenção os livros que eu vou lendo as conversas que eu vou tendo com outros treinadores os estágios que eu passo quer dizer a ideia é no nível dos valores é mais a parte da filosofia da estética daquilo que eu acho que é risco daquilo que eu acho que não é risco estou a ver um jogo de futebol bem jogado e o José Roque se calhar diz bem jogado não é outra coisa qualquer o Pedro Almeida se calhar já valoriza outra coisa já gosta de um já há coisas mas eu não estou a falar ao nível do objetivo estou a falar ao nível quase daquilo que é muito pessoal de cada um isso para mim é que é a ideia de jogo isso é que eu digo a ideia de jogo nós temos sempre mesmo quando não temos clube o modelo de jogo nós só temos quando temos clube porque não há modelo sem contexto é a minha opinião tu levas a tua ideia levas a tua ideia para um contexto qualquer e tens que dizer claramente agora como é que eu vou otimizar a minha ideia com estes jogadores lá está com o Mateus Pareira de um lado e o Dávidson do outro a ideia é a mesma mas em termos de modelo eu tenho que ter princípios e são princípios diferentes porque eu tenho muita vantagem de ter o Mateus por dentro e se eu estiver a jogar com em Vila do Conto com o Rubén Ribeiro que nem sequer era extremo jogava por fora de um lado e o Krovinovic do outro a dinâmica já é outra mas a ideia é a mesma onde temos dinâmica de modelo é aquela por isso eu acho que a ideia nós nunca a abandonamos eu acho quando se abandona a coisa corre mal eu não me conseguiria eu acho que o treinador igual partilha esta questão de fugir a ideia é impossível agora fazer ajustes micro sim que eu vou lhe dar um exemplo ok nós maioritariamente assumimos o risco de jogar a partir de trás porque acreditamos que é a melhor forma de construirmos de atrairmos e de criarmos espaços e de chegarmos juntos à frente é só por isso não é porque é bonito mas uma coisa é termos dois centrais com grande quantidade a sair outra coisa é termos centrais que não se sentem tão confortáveis com isso então nós vamos forçar a saída por trás não porque a saída não está ao nível da ideia a saída por trás está ao nível do modelo entende? não é um objetivo nosso em termos de estética sair sempre por trás a saída por trás tem a ver com a forma como nós queremos criar espaço mas com o Pedro e com o Osório em Guimarães nós às vezes se estivéssemos mais pressionados fazíamos uma saída média já usávamos mais as nossas laterais no posicionamento intermédio com outras pessoas a arrastar e a atrair marcações para eles ficarem livres e o Guarda Redes a fazer uma saída média nos laterais e depois da partida já construímos com os centrais entende? era o ajuste que nós fazíamos em Chaves o Domingos era o jovem que só queria jogar e sair para trás o Maras também era outro jovem cheio de coragem que gostava de sair aquilo nós não precisávamos dizer nada saíamos quase sempre saíamos e saí a saída era limpa agora o estilo é o mesmo a adaptação ao modelo tem que ser de que forma é que eu vou facilitar a minha saída por trás mas quando eu sei que a bola é a saída do Guarda Redes com o central pressionado ele não está confortável então eu vou forçar não, não a saída é por trás saída é por trás e eu comete o erro comete dois comete três e lá está a aprendizagem tem a ver com o impacto emocional nós só aprendemos coisas quando elas têm impacto emocional para nós e se tiver impacto emocional melhor ainda todos vocês têm recordações de infância coisas boas que vos aconteceram e às vezes demais também mas há aqueles momentos marcantes que ficam gravados e o treino e o ensino do futebol tem muito a ver com isto com a criação de momentos com impacto emocional e lá está eu entendo a tua pergunta e Chaves a pergunta era então estamos a perder vamos mudar o nosso estilo não, porque nós não estamos a perder por causa do nosso estilo nós estamos a perder porque a nossa linha defensiva está desarticulada não temos a oportunidade corretamente de apoio para proteger profundidade isso não tem nada a ver com o estilo tem a ver com a linha defensiva estamos a perder porque não temos a ter capacidade de pressionar estamos a perder porque não temos a ter capacidade de nos envolvermos para a traída e criar fora sei lá o que vocês quiserem mas isso tem que ser desmontado e mostrado aos jogadores porque lá está os jogadores depois o que é que perguntam no fim do jogo não acham que é melhor assumir uma atitude mais vai haver as palavras tudo se está um bocado pragmático mais objetiva mas o que é isso de ser mais objetiva em vez de estar a bola para a frente em vez de fazer 10 cruzamentos por jogo de fazer 30 cruzamentos é o quê? não eu acho que não se foge à ideia por isso é que eu digo a ideia é como a personalidade agora eu apontei aqui umas palavras que tu disseste porque eu tinha aqui uma questão colocada relativamente ao que é para ti o futebol bonito e tu não foi o futebol bonito foi o futebol positivo e tu falaste aqui em coisas como ser proativo risco calculado atacar com muita gente isto isto vai um bocadinho contra quase que a uma moda que agora há muito que é a fixação e a obsessão pelo equilíbrio ou seja o jogar bonito pressupõe desfazer-se ou sair-se um bocadinho do equilíbrio que hoje tantos procuram olha no nosso caso o jogar bonito para nós partimos de vários princípios o principal para mim que depois se desmonta obviamente é a questão do espaço se existe espaço tentamos atacar esse espaço se não existe espaço tentar criar espaço de diversas formas porque às vezes existe espaço a questão do espaço é um paradoxo porque as equipas que dão mais espaço nas costas da sua linha defensiva jogam com as linhas altas vejam quantos golos é que elas sofrem e levar como bolas nas costas não sofrem muitos Barcelona vamos jogar com o City jogam com a linha alta então vamos começar a meter bolas nas costas e está bem não se marca muitos golos assim ao City porque elas jogam com a linha alta mas sabem proteger essa profundidade e há equipas que jogam muito baixas mas mesmo assim conseguem dar espaços e diagonais curtas e nós chamamos profundidades curtas e que se trabalham para nós o equilíbrio está intimamente ligado à nossa ideia de jogo porque nós atacamos com muita gente e para isso há um princípio sempre associado que é o equilíbrio do homem entre aspas e equilíbrio do zona e de espaço sempre que nós estamos quando tem muita gente no ataque queremos que essas pessoas que estão no ataque entre aspas que os jogadores que estão no ataque tenham segurança suficiente para saber que equipa está equilibrada em termos dos homens que a outra equipa possa deixar na frente e das zonas de ligação preferenciais que a outra equipa possa ter e para isso nós atacamos nós atacamos preparados para defender essa perda e defendemos preparados para tentar atacar esse espaço por isso a questão do equilíbrio nós interpretamos assim é muito importante para nós por exemplo outro ajuste que nós tivemos que fazer nós no clube como o Vitória ou como o Chaves não tínhamos tanta mobilidade no ofensivo ou seja trocas de posição e éramos nós que exigíamos até que houvesse mais rigor posicional até para fixar muito o jogo por fora e dar espaço a quem andava por dentro isto lá está tem a ver com os jogadores que tu tens se tu tiveres alas que vêm muito para dentro tens que arranjar de forma deles virem para dentro e não bater em frente contra os médios porque tu achas que essa ala vai fazer a diferença se tu tiveres médio muito forte na condução na condução com a bola tu tens que arranjar espaço para os médios e se calhar vais fixar mais com o ala ou com o jogador qualquer para o teu médio ter espaço para andar por dentro porque se vier toda a gente para dentro está a atrair pressão mas há uma massa muitos passos curtos atraem pressão muitos passos longos aumentam a probabilidade de perder a bola e por isso esse ajuste por exemplo do Shakhtar nós permitimos muita mais mobilidade ofensiva porque lá está porque essa mobilidade traz-nos coisas boas já não há tanto rigor posicional na frente porque o Tyson conduzir a bola para dentro causa problemas ao adversário o Marlos andar com a bola por dentro causa problemas ao adversário o Ismail andar no corredor com projeção causa problemas ao adversário e o Don também pela sua velocidade e capacidade de ser resistente durante 90 minutos também temos vantagem de libertar corredor para ele é a tal adaptação que tu dizia a ideia é a mesma mas o modelo é ligeiramente diferente porque tem a ver com tudo com o contexto e com os jogadores agora se nós não tivermos equilibrados imagina a nossa equipa perder a bola com o Tyson metido por dentro o Ismail que ela fez a esquerda metido na bandeirola o Don também os dois laterais projetados depois ainda está o interior a entrar na área e eu posso partilhar com vocês imagens temos 4 e 5 jogadores na área e mais 2 ou 3 envolvidos e imagina a equipa não está pronta para responder imediatamente à perda a não ser que esteja extremamente equilibrado em termos de zona e em termos de homem então isso é uma coisa que nós temos de trabalhar diariamente por isso o equilíbrio para nós é entendido nesse sentido é como é que nós atacamos com muita gente estando preparados para anular o ataque do adversário ou pelo menos para retardar o ataque do adversário E ó Vítor no seguimento dessa questão que estás a falar do modelo de jogo o Ricardo Pateiro ex-jogador da União de Leiria por exemplo na primeira liga faz-te aqui uma pergunta ele é atualmente treinador do Sporting Clube Pombal da divisão de honra de Leiria ele faz-te aqui uma pergunta se achas que num contexto de distrital é demasiado ambicioso construir um modelo de jogo baseado em conceitos Eu não eu não acho que é demasiado eu não acho que se eu acho que é demasiado ambicioso é a pergunta não é sim não eu não acho que não eu acho que esse é o caminho mas eu já mais uma vez eu digo há vários caminhos há várias opiniões eu não gosto nunca de falar em absoluto e de passar a ideia de que o jogar bem é o jogar que eu defendo o jogar bem é este tipo de jogo que eu tenho vindo aqui a falar um bocadinho com vocês e as outras propostas não são boas e que o treinar eu acho que é ambicioso ter uma em qualquer clube ter uma proposta de trabalho baseada em conceitos mas eu acho que se alguém conseguir fazê-lo esse é o caminho porque esta é a forma até mais fácil do que jogar aquilo que é a estratégia o modelo que tu e o Luís estão têm implementado no Shakhtar seria possível replicar isso num contexto distrital quando a qualidade do jogador é muito menor o entendimento que o jogador tem do jogo também é menor eu acho que a pergunta do Ricardo se calhar vem mais nesse sentido é possível fazer este transfer olha eu acho que não é possível replicar nada em jogo nenhum nem em contexto nenhum nunca é possível replicar mas volto a dizer é que se calhar tornando-me repetitivo o treinador tem um determinado estilo acredita em determinadas coisas se ele não acreditar não é possível fazer absolutamente se o treinador não acreditar se o treinador achar que como eu dizia a questão do risco e do benefício que é eu acho que jogar a partir de trás é ter menor risco para a minha ideia de jogo então mas não é só abrir os centrais à largura e passar no central e leva com a pressão e bate na frente não há os médios que estão envolvidos há os laterais que estão envolvidos eu falei há bocado no Vitória na solução de podermos sair para os laterais e a partir daí ter os centrais de frente isto é treinado diariamente mas eu continuo a achar eu hipoteticamente se eu achar e se eu acreditar que o risco de jogar curto a partir de trás é menor do que o risco de jogar longo se eu acreditar nisso eu posso trabalhar ao nível destes conceitos no meu treino na distrital eu não vou opressional agora ah mas no campo do lado vai ser mais claro que vai ser mais difícil e nós vamos o que? insistir e dizer o campo está cheio de água eu vou insistir que a bola sai e fica presa no meio de água não faz mal porque a minha ideia de jogo é sair atrás não não isso não está ao nível da ideia isso está ao nível do modelo eu acho que neste aspecto a ideia tem a ver com isso eu assumo que o risco de bater a 30 metros para mim é maior porque eu quero jogar com bola então se eu quero jogar com bola eu vou andar a assumir eu vou jogar a 30 metros sem 10 bolas para já o adversário está de frente para a bola a partida vai ter vantagem e depois é uma questão de umas sobram para mim outras sobram para ele então eu tenho é que trabalhar formas da minha equipa de ter bola se eu acreditar nisso e eu sinceramente acredito que se pode fazer isso na distrital se pode fazer isso na Liga dos Campeões e que se pode fazer isso na Primeira Liga com os devidos ajustes como é óbvio não é dizer que mas o objetivo é ter posse de bola não, não, não é ter posse de bola isso não é um objetivo isso é uma consequência o Chaves foi a equipa que teve maior eficácia de passe na Liga isto é o quê? é uma consequência de uma forma de treinar porque nós se calhar achávamos que ir ao encontro daquilo que disse o colega o colega treinador do Sporting Pombal o Ricardo Pateiro o Ricardo Pateiro obrigado pela pergunta nós tivemos que ir um bocadinho ao encontro de aqui neste contexto nós precisamos se calhar caminhar mais por aqui então chegámos ao fim e dissemos a eficácia de passe dos Chaves é a maior da Primeira Liga boa mas era esse o objetivo não, não é o objetivo de termos maior eficácia de passe mas nós o nosso processo e o nosso trabalho para fazermos os jogadores acreditarem naquilo teve que ser muito ao nível de determinados exercícios que os fizessem se sentir confiantes a passarem a receber lá está não é chegar aos Chaves e dizer olha malta já sabem que isto é para jogar venido e para jogar bem e sair a partir de trás e tentar chegar lá à frente todos juntos equipas juntas e linha alta e liberados não é assim não funciona assim e temos que os fazer acreditar e eles se fazer acreditar como? tendo sucesso os treinadores não são parvos depois se o treinador promove o contexto eles nunca têm sucesso e nunca têm sucesso onde? principalmente no treino eles não vão acreditar mas de forma muito objetiva eu acho que não tem nada a ver com o contexto pode-se trabalhar um modelo de jogo ao nível dos conceitos isto tem muito a ver com o conhecimento que o próprio treinador tenha também daquilo que é o jogo como é óbvio mas eu acho que isto também faz crescer o treinador agora há outras abordagens e eu respeito-as que é olha vou assumir uma abordagem completamente diferente ok eu respeito isso mas é uma questão de vos dar partilhar um bocadinho a minha experiência a minha opinião sobre o assunto como é óbvio o meu caminho é relativamente curto isto é um processo de aprendizagem diário mas se eu vos disser começaste por fazer a pergunta há bocado José se havia empatia quando conheci o Luís Castro lá está a empatia não é o nível do modelo nós andámos a falar sobre questões é o nível do estilo daquilo que se valoriza daquilo que eu acho que o jogo de futebol pode ser e daquilo que é valorizado e depois o mais importante tudo para mim é o processo de treino porque é irrealmente que é irrealmente que fazemos os jogadores acreditar em alguma coisa não é na palestra não é com as palavras por muito bem que o treinador possa comunicar é no campo e na interação e na vivenciação de contextos com os jogadores que ele os faz acreditar em alguma coisa Vitória já estamos na reta final aqui da nossa conversa vou fazer só duas ou três perguntinhas de resposta rápida digo eu queria te falares um bocadinho do papel do adjunto porque para as pessoas que estão de fora acabam por parecer que um treinador adjunto é um bocadinho é um bocadinho um papel ingrato já que a figura principal é sempre o treinador e portanto o adjunto está ali numa espécie de retaguarda não muito mediática é fácil conviver com 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 o estar na sombra mediática digamos assim é muito fácil porque quando o objetivo não é o objetivo de alguém não é é ter mediatismo eu costumo dizer que o papel do treinador adjunto o principal ou a primeira característica do treinador adjunto a primeira de todas é saber que é treinador adjunto e ter plena no som que é treinador adjunto porque se não souber e se estiver na tal sombra como alguém um abraço Ricardo obrigado eu como o produto se alguém estiver na sombra e que estiver um bocadinho com esse pensamento de que estou na sombra não tenho impacto mediático quer ser treinador principal aquilo vai correr mal não está a ajudar o treinador principal portanto ou o treinador adjunto veste a camisola assume e é treinador adjunto e sabe que é treinador adjunto ponto final ou então vai ser difícil trabalhar depois não considero que seja nada difícil para mim se calhar sou uma pessoa feliz e sobretudo nesse aspecto porque estou numa equipa técnica de gente muito competente trabalho com o Luís Castro já há muitos anos e sinto-me valorizado no meu trabalho sinto que faço parte da construção de uma ideia da otimização constante de uma ideia de um modelo e também já disse isto várias vezes na nossa equipa técnica o treinador principal o líder que gosta que a equipa técnica tenha uma forma de trabalhar semelhante à forma que ele quer que as equipas joguem que é de envolvimento de sermos proactivos e de toda a gente colocar questões em cima da mesa depois cada um claramente tem que conhecer o seu o que é o seu papel não considero que seja ingrato é uma função tão importante como outra qualquer mas claro isso é verdade o que tu disseste é natural que seja assim por isso é que alguém dá a cara nos momentos bons e maus e também é uma posição de maior resguardo o menor impacto mediático também traz menos agressividade em termos de comunicação social digamos assim certo e Vitor até temos para o teu futuro da tua carreira há possibilidade de seres tu ou tens tens essa vontade de ser treinador principal fazer um bocadinho como o trajeto como a Vilas Boas e o Rui Faria fizeram ou estás confortável neste papel de adjunto do Luís Castro olha estou muito confortável eu também costumo dizer que procuro na minha vida profissional e pessoal ser feliz gosto de acordar e ir feliz para o meu trabalho e de estar feliz e de ter uma vida equilibrada com a minha família tenho essas possibilidades o futebol felizmente começando de muito por baixo ofereceu-me só coisas boas até ao dia 2 nomeadamente conforto familiar possibilidade de jogar uma liga dos campeões por isso eu sou muito grato sou muito grato e sou muito grato e sou uma pessoa que respeita a forma como cheguei aqui e as pessoas que me deram a oportunidade de chegar aqui já me fizeram essa pergunta várias vezes eu felizmente sou ainda mais feliz e mais fortuito porque considero isto uma questão de reconhecimento e fiquei muito feliz na altura já tive e foi público convites para assumir como treinador principal na primeira liga em Portugal mas não é uma questão que eu não consigo pensar a muito longo prazo não consigo imaginar daqui a 5 daqui a 10 gosto muito de pensar onde é que eu estou se me sinto realizado e se sou feliz a resposta a essas perguntas é toda afirmativa por isso acontecer vai ser uma coisa muito natural mas que eu não penso sinceramente muito nela Vítor para encerrar uma pergunta assim um bocadinho mais leve mais ligeira queria que me desses um exemplo de um jogador que tenha passado pelas mãos nomeadamente na formação pode ser o Porto por exemplo que tu tenhas na altura visto e até dado que estava ali um talento extraordinário mas que na verdade acabou por não não se revelar anos mais tarde um caso de sucesso planetário tens exemplos desses? Presumo que sim Olha tenho tenho alguns exemplos desses sim eu preferia se não me levares a mal não nomear uma questão de ficar associado porque é uma questão que por vezes toca e o próprio indivíduo mas sim claramente essa é outra questão do futebol de formação acharmos que realmente cometer esse tipo de erros não são erros é percebermos que as coisas acontecem assim alguém que nós achamos tem realmente muito potencial e às vezes acaba nos calandos de 19 e nunca mais e o contrário também é alguém que nós achamos não tem muito sucesso e até nem joga muito ou até está é uma criança de maturação tardia ou simplesmente não está tem muitas oportunidades para jogar lá está porque até o treinador o contexto que ele defende ou o modelo de jogo que falámos à bocada não vai muito ao encontro daquilo que são as características do jogador então estamos ali a castrar a partida logo uma criança eu passei pelos dois mas felizmente são muitos mais os casos de sucesso de miúdos com muito talento com quem eu tive o prazer de trabalhar como ainda na equipa veio o Gonçalo Paciência o André Silva o Rubén Neves o Diogo Costa o Tomás Esteves o Fábio Silva o Bruno Costa eu vou-me esquecer de alguns mas felizmente muita gente de talento não só de talento no campo com os pés mas de jovens de muitos valores e porque isto é uma condição fundamental também ter a capacidade de ser equilibrado mentalmente ter esse conjunto de valores há um psicólogo que agora não me recordo o nome que diz uma frase que ficou gravada para mim só as boas pessoas conseguem atingir o máximo do seu rendimento as más pessoas podem chegar lá aos 94% 95% mas para atingir a plenitude do seu rendimento como jogador como profissional em qualquer área preciso ter esta base de ser entre aspas boa pessoa no fundo ter um conjunto de valores que permita conhecer-se a si próprio identificar os seus erros e não crescer mais ninguém e contrapassar ninguém infelizmente fui vivendo com gente dessas e tenho muitos exemplos não te vou dizer nenhum nome desses só para não mais levar a mão para ninguém ficar aqui chateado comigo mas sim conheci alguns e cometi esses erros eu próprio e da avaliação também Ok Vítor olha mais uma vez muito obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite foi uma partilha de conhecimentos enorme temos agora aqui treinadoras e pessoas ligadas ao futebol a enviarem comentários e mensagens a parabenizar esta conversa Vítor mais uma vez um grande abraço muito obrigado espero que tudo corra bem pela Ucrânia e que será sempre um orgulho não só para o futebol nacional mas também aqui para o nosso cantinho do distrito de Liria tudo o que consigas fazer em prol da tua carreira e estamos aqui todos a torcer para que tu corra bem na nossa parte um grande abraço e quanto em relação a quem nos está a ouvir vamos tentar também em breve trazer aqui outros convidados para falar disto que nós tantos gostamos que é o futebol um abraço e boa noite muito obrigado obrigado boa noite a todos obrigado pelo convite obrigado tchau